E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um... Ben... Yur. Yur. Ben... Yur. Eu falo Yur, cara. Pode ser de qualquer jeito, né? Por que você fala e não eu falo? Aliás, você, aliás, fala que tudo pode. Você... Isso não é o discurso que tudo pode? Você é o Ben. Eu sou o Yur. Hã? Você é o Ben. Sim, mas você vai aí. Mas isso é só... São só palavras. Qual é o slogan de hoje? Ben Yur, podcast? Podcast dos amigos, cara. Podcast de quem preza amizade mais do que tudo, entendeu? Podcast de quem respeita amigos, gosta de fazer amigos, gosta de ter amigos, preservar amizades, cultivar amizades. Entendi. E o nosso convidado de hoje é o grande apresentador e... Também... Não sei mais o que é. Só apresentador, né? É apresentador. Apresentador e grande figura midiática, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Jovem e grande já, né? É. O cara é grande, né? Faz um programa... Vamos dar pistas, vai. Faz um programa policial. É o da Tena? Não. Não, não é SBT. Agora você já... Não. Tem mais alguém que faz programa policial no SBT? Enfim, galera. Dudu Camargo tá aqui. Dudu Camargo, galera. Vai estar aqui. Já esteve aqui, né? Porque isso aqui não é ao vivo. Isso. A conversa não foi ao vivo. Cara, assim, bem vestido. E eu vou te falar que a gente tá gravando isso, geralmente pra ficar quente. Só que eu tô de férias e talvez possa ter acontecido alguma coisa trágica aí nesse meio tempo e a gente tá gravando isso umas duas semanas antes, né? Calma aí. Se você tá de férias, quem é que tá aqui na minha frente, cara? Caralho, que merda, cara. Que merda. Caralho, cara. Que desastre, cara. Dudu Camargo. É. Qual que é? Como foi o papo com o Dudu Camargo? Demais, cara. Cara bem vestido, cara. É, de verdade. Essa jaqueta é uma homenagem à jaqueta dele? Ele usou uma jaqueta, essa é menos legal do que a dele, porque... Essa jaqueta é minha, cara. É por isso que eu falei isso. Você tá criticando a minha jaqueta que tá sendo o seu figurino. Isso é meio Tempos da Brilhantina isso aqui, né? É. Eu sou dos Tempos da Brilhantina, cara. Isso é... Por outra volta. Não no filme mais maneiro dele, Pulp Fiction, mas naquele musicão. Mas como foi o papo com o Dudu Camargo? Cara, foi demais. Mas a gente é... Cara, um negócio interessante de ver do cara, falando sério mesmo, é porque ele é um cara que respira e vive televisão 24 horas. Mas pareceu, né? Pra mim, entendeu? Sim. Não, eu acho, eu acredito que é legal. Isso. Cara, e super gente boa. Assim, eu não... Eu vou dizer que eu não tinha nada nem... Não tinha uma ideia pré-concebida dele, assim, entendeu? Se ele era legal. Não tinha nada que eu achava dele antes, assim. Se ele era ou escrotão, ou legalzão. Mas eu fiquei surpreendido num bom sentido, assim. Que é um cara super gente boa, com muita história pra contar, muitas coisas curiosas, assim, do meio. E um cara super novo, né? Que é 22 anos, já tá onde ele tá, é difícil pra caramba, né, cara? É um cara que correu muito atrás, assim, também, né? Muita gente acha que o cara conseguiu as coisas do nada. É verdade, verdade. O cara foi muito atrás, assim. Verdade, verdade. E um cara que tem uma memória boa pra caralho, né? Sim. Porque o cara lembra, porra, de números, assim. E talvez a coisa mais importante que ele... Uma das coisas mais importantes que ele tenha falado, assim, que, sabe, me deixou feliz, muito feliz de ouvir uma das coisas mais importantes, que ele começou a carreira da TV dele por causa do furo. Foi exatamente isso que ele disse, né, cara? É, começou isso porque ele gostava tanto do furo e da MTV que ele falou, preciso entrar nesse ramo, cara. Mas ele gostava do furo, de verdade. E ele falou que eu, eu fui uma inspiração pra ele, entendeu? Eu nem acreditei, mas eu falei, porra, obrigado, né, Dudu? Ele falou, se eu pudesse ser um terço do que você é, já foi e é, porque hoje, talvez, em vários níveis você está muito melhor, Bento, ele falou pra mim, do que você já foi. E eu falei, porra, Dudu. E aí nasceu uma bela amizade daí, né? A gente tá planejando fazer várias coisas aí, inclusive jantar, né? Porque faz tempo que eu não janto, viu? Tô preso aqui nessa mais morra, botando roupa diferente após roupa diferente no mesmo dia, não se engane. Tudo isso é gravado em um dia, cara. Tá bom. Quer comentar alguma coisa aí? Que a gente não vai comentar muita coisa quente, né? Na verdade, não tem o que comentar. Você quer falar alguma coisa da sua vida aí? Cara, olha, mais um dia, né? Mais um dia, posso comentar? Mais um dia na vida do trabalhador. É, mais um dia na vida do... Era só mais um Silva, eu me identifico com essa música, que é Estrela Não Brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família. Tá... Você acha que você é bom de improviso, cara? Porra, cara. Bom ou melhor? É, tipo assim, se eu falar pra você, pô, faz um merchan desse álcool gel aqui. Claro. Álcool gel... Não é álcool gel, é spray, né? Em primeiro lugar, né? Ah, tá vendo? Álcool in spray. O melhor que os amigos usam no olho de outros amigos, tentando cegá-los e depois falam que não foi de propósito, quando obviamente é uma coisa oriunda, mal resolvida na cabeça da pessoa e ela, e isso foi um gatilho pra ela liberar toda aquela raiva ressentida no olho do próprio amigo que embarcou num projeto, apostou tudo com ele e agora estão num barco que está naufragando e ele... Álcool. Muito bom esse seu slogan, hein, cara? Gostei. É... Enfim... Baseado em fatos reais. É... Álcool, pra quem quiser... Pelo menos eu ainda tenho um amigo, ele se chama Tony e ele está lá atrás, esse é um amigo de verdade que não humilha os outros e trata os outros com respeito, diferente de pessoas, que eu não vou citar o nome, mas começa com um you. E não é you de inglês. Você está cada vez mais agressivo comigo nessas introduções, cara. Eu trabalho bastante com esse programa funcionar, Beto. Não sei se você sabe, cara, mas tem um funcionamento nesse programa. Eu, Tony, a Jéssica, a gente está trabalhando bastante nesse programa. Eu sei, cara, eu vou te dizer... E você está me denegrindo aí na frente do público aí. Eu brinco porque eu amo, eu só brinco com quem eu amo. Quem que você ama mais? Você, porra, por isso que eu brinco. Ah, que bonito, Bento. Por isso que eu brinco, cara. Eu também amo você, cara. Ou eu amo ou eu odeio. Um desses dois, tem que descobrir qual é amanhã. E o Tony? Pô, o Tony é esse amigo mesmo. Esse eu não tenho nem o que falar, cara. Estou devendo até um presente de aniversário atrasado para o Tony que eu estou pensando, entendeu? Porque eu não escolho qualquer coisa para dar para alguém. Eu penso. É, porque assim, eu dei um presente para o Tony, né? Sim. Diferente, sete pessoas. Sim, porque eu falei, eu sou cuidadoso com isso. Eu tenho respeito. Falando nisso, sabe o que você tinha que lembrar hoje? Hum. Sua caixa é de ferramenta, cara. Ah, caralho. Obrigado, irmão. Porra. Porra, obrigado. De verdade. Tu é amigo mesmo, cara. Desculpa o que eu falei antes. Sério, cara. Eu estava fora de mim, cara. Caralho. Então, pessoal, se inscreve no canal aí. Isso. Toca os sinos. Dá uma curtida aí. Comenta. Comentário engaja, né? Fala aí o seu slogan para o programa. É isso, deixa aqui o seu slogan, porque a gente realmente está batendo cabeça aqui para ter uma chamada maneira mesmo, entendeu? É. Uma chamada mais legal, entendeu? Nosso Instagram também é bemurpodcast, tudo junto, sem traço, sem nada. Vai lá. Vai lá. Dá uma moral. Dá uma moral para a gente, porra. E é isso. Aproveita agora o papo com o grande Dudu Camargo, que foi bem maneiro. Bem engraçado e maneiro. Mais bondade do que bondade. Se você for pegar no panorama geral. Acho que melhorou um pouco. Acho que hoje em dia melhorou um pouco, né? Algumas coisas. Fesito tecnologia, melhorou. Mas mesmo comportamental, você não acha? Se melhorou? É. Não? Não. Então, estou por fora. Eu achei que é, sei lá. Não, porque, assim, é o que eu vejo pelos casos que eu acompanho. Antigamente, eu estava falando, aquele Misael que matou a esposa. Pô, repercutiu aquela história. Hoje, o que você mais tem é marido matando a esposa. Ah, doido, né? Então, antigamente era raro. Hoje em dia, está acontecendo com mais constância. Essas coisas. Mas isso não é o foco, o que interessa? Esses programas policiais, eles focam mais nisso? Ah, mas de forma geral, a gente viu que aumentou. É? Antigamente, o da Atena ficava em cima de um roubo, um assaltabanco. Hoje em dia, assaltabanco é fichinha perto dos casos que está chegando para a gente, sabe? Então, está igual o cinema, às vezes, quase, que as pessoas nos filmes têm que bolar coisas mais escabrosas para chamar a atenção. Aí que fica a questão de passar do limite, enfim. Aí parece que os crimes também ficam mais exagerados porque, sei lá, a sociedade inteira está ficando mais... Um dia você tem a internet, que antigamente não tinha, para você se unir a grupos e cometer crimes em grupos, como esses atentados à escola... Sim, tem isso, né? Tem, tem isso. Você quer botar esse fone aí, né? Ah, é verdade. Só para começar. Ah, é? Para encostar mais? Hã? Para cá? Ah, legal. Ah, o fone, ó. Total diferença com o fone, hein? Você pode puxar o microfone à vontade para você, se você quiser encostar e puxar, você que sabe. Já que deitar, pode deitar, em cima da mesa, está tudo sob controle. É, pode se mexer também porque muito também vai para o áudio, a gente vai para o Spotify, para as outras coisas. Boa. O fone é ouvido, se você quiser abaixar também, estiver muito alto. O volume, tá bom? Tá ouvindo a gente bem? Você está na área aí, Tony? Só para... Tony, que não é o Tony Ramos, né? Boa. Não é tão peludo. É peludo quanto? Como o Tony Ramos? É, então, então tá certo. Não é o Ramos, tá? Mais para Tony... Maneiro. Tony Maneiro. Até porque se fosse Tony Ramos, você estava bem na fita, hein? Free boy. Ah, total. Esse cara ganhou uma grana aí. Depois a galera ficou puta, né? Foi. Aí ele parou, né? É porque os donos da JBS... É, fizeram uma merda, né? Aí teve a delação premiada, eles conseguiram... E é marido da Tiziana, que apresentava o Jornal da Band. A gente foi para a CBT, ela ia levar uma porção de patrocínio para o Vem Pra Cá, mas aí a Patrícia assumiu o programa. Aí essa Tiziana ficou pé da vida, foi para a Bandeirantes e assinou com a Bandeirantes e levou todos os patrocínios de JBS e tudo mais. Caramba! Porque é muita empresa, é muito dinheiro. Pô, você sabe tudo, né, desse meio de televisão, né? Ah, eu fico de olho. Foi curioso, né? Desde daquela época. Daquela época em diante que eu comecei a acompanhar. Do furo. É? É. Foi da época do furo em diante que eu comecei. Mas como? Mas você já trabalhava na TV? Não, eu comecei com nove anos. Eu já fiz de tudo um pouco. Ator e teatro, televisão, passarela. Mas nessa época você acompanhava o furo? Nessa época eu já tinha participado de algumas coisas, mas eu estava envolvido mais com teatro e tal. Televisão, nessa época começou a me despertar a vontade de querer televisão. Saquei. Mas ainda assim eu não estava com um emprego de apresentador, nada disso. Era muito distante de mim. E como é que você conseguia ver os números? Eu acompanhava pela internet antes, pelos portais. Ah, tá. E eu justamente procurava os portais que divulgava das emissoras menores. Das UHF, daquelas emissoras nanicas mesmo. Saquei. E aí eu gostava daquela competição. Tem diretor que fala, pô, você fica vendo essas emissoras pequenas, o Ibope fica só 0,11. 0,02, 0,03, mas eu gosto dessa competição. Mas essa medição do Ibope não é meio... Olha, então, ela deixa muito a desejar, porque poderia ter mais aparelhos perto do que a gente tem de população, poderia ter mais aparelhos. Mas fizeram outros institutos, até um alemão que veio recentemente de FK, e não conseguiu. Deu o mesmo índice do Ibope. Deu o mesmo índice do Ibope. Entendi, mas você já viu umas pessoas que falam que elas têm aquelas maquininhas que medem o Ibope, que só pessoas selecionadas têm essa máquina dentro de casa. Eles trocam essas máquinas de tempos em tempos. Mas eu já vi as pessoas falando que é um segredo, você não pode dizer... Não pode, porque senão a emissora vai lá e paga você pra deixar ligado só num único canal. Mas aí como é que você pode ter certeza que isso existe de fato? Você nunca conhece ninguém que vem... Ah, eu já pesquisei muito e eu cheguei a uma, duas pessoas que tinham. Mas assim, claro que a pessoa não contou. O filho da pessoa que falou, a minha mãe tem em casa. Eu acreditei. Outro, eu vi uma foto com esse aparelho, que parece um DVDzinho. Cada integrante da casa tem um número no controle remoto. Ah, é? Achei que você ia falar, pô, eu rombei a casa de uma pessoa, ela não falou pra mim, eu entrei lá. Não, não cheguei a fazer isso, não. Mas tem um número, quando você acessa o canal, você diz com o seu número? Porque a pessoa vai saber quantas pessoas estão assistindo. Então, por exemplo, você está com o aparelho ligado no SBT, vai estar pontuando. Só que o Ibope vai... Só que você deixar a TV ligada no canal não pontua. Se tiver o aparelho do Ibope, sim, mas é muito poucas pessoas que têm esse aparelho do Ibope. Tem, mano, quantas pessoas? Aí o Ibope vai saber quem também está assistindo. Se é o Bento, se sou eu. Cada integrante da casa é um número. Então o Ibope vai saber quantos estão vendo e quem está vendo. Se é criança, se é mulher, se é homem, se é a família toda. Mas e o resto da sociedade que não tem esse aparelho? Então, é uma amostra. Igual as pesquisas eleitorais, essa coisa e tal. Entendi. Mas a medição geral é feita só por esses aparelhos? Sim. Só por esses aparelhos? Só por esses aparelhos. Você tem ideia de quanto? Olha, em São Paulo, o seu, não estou enganado, é menos de dois mil. Um pouquinho menos de dois mil aparelhos. É, mas parece injusto, né? Injusto. Essa medição, né? O GFK tentou entrar até nas comunidades, porque não tinha. Por conta de perigo, traficantes, aí não conseguia colocar. Aí conseguiu colocar para ficar bem dividido, sabe? Então, mas ainda há muito o que se fala sobre isso. Mas ele traz realmente um panorama dos programas. Desculpa te perguntar mais disso. Mas você tem que se inscrever em alguma coisa? Eles, acredito que eles pegam os seus dados. Não pode ser alguém que tenha parente. Por exemplo, você que trabalha, por mais que trabalhou na televisão, algum parente seu não teria esse aparelho. Então o Ibope fica esperto com isso. Se é alguém conhecido, que tem parente no meio, aí não pode ter. E você, por exemplo, aí muitos perguntam, alguém ganha com esse aparelho? Não. Você é sorteado. De vez em quando o Ibope sorteia algumas coisas. Por que o Ibope não dá dinheiro? Porque dinheiro você vai lá e gasta e você esquece que foi presenteado. Então o Ibope faz sorteio, por exemplo, de xícara, de um ferro de passar roupa, para a pessoa sempre ter aquele presente e ficar olhando para aquilo. E sempre que usar vai falar, opa, gratidão ao Ibope, me deu isso aqui. É uma... É, os caras são espertos. E onde você descobriu essas informações? Só de curiosidade. Ah, eu fui pesquisando. Eu fui pesquisando via internet. Eu comecei a ler muito. Eu nunca, por exemplo, peguei um livro para ler, histórias. Mas eu lia muita notícia do que eu gostava. Aí que está o erro. Muitas escolas, hoje em dia, pegam o livro, dão o livro para a criança ler. Mas nem sempre a criança vai se interessar. Aí vira uma coisa chata. Ela nunca mais quer ler. Agora, se der algum assunto que a criança se interessa para ler, ela vai se interessar pela leitura, que vai ajudar na comunicação dela e tudo mais. A escola está toda errada, né? É, ou... Eu acho, pelo menos. Não, claro. Você vê no exterior, pessoa com oito anos descobre que tem talento para o balé, ela para tudo e só foca naquilo. Que é o gosto daquela pessoa, é o que ela vai se dedicar e vai ter melhor resultado. Aqui não. Aqui você aprende coisas que você não vai usar depois. Em primeiro lugar, os professores já são super desvalorizados, né? Assim, sei lá, já ganham mal. E teve uma mudança de espírito também, que as crianças e os adolescentes são muito mais escrotos com os professores do que no passado, né? Sim. Antes, eu me lembro que os professores eram até vistos como maldosos, davam uns castigos, né? Para as crianças ajoelharem no milho. Exato. Bater, tacar o apagador. Vovó conta disso. É, eu me lembro. Minha mãe contava. Era assim nessa época? Não. Na minha, cara, eu não sou tão velho assim, né? Mas, tipo assim, eu me lembro de histórias que as pessoas falavam. Passavam isso, é. Passavam, e aí teve uma inversão. Agora, é... Aluno batendo em professor, mandando em professor. É isso, é. Jogando carteira no professor. Não, e tem professor que, como desequilibrou muitas famílias, o professor é que ficou a cargo de ter que educar a criança. Não só na matéria em si, mas no dia a dia. É, tem toda razão, cara. E os pais também delegam muito para a escola que eles passam. E nem sempre o professor está preparado. Muitos vivem a depressão, muitos vivem a própria pressão de ter alunos até perigosos. Alunos que estão já envolvidos com crime e que professores trabalham no turno da noite e ficam até com medo de dar alguma advertência ao aluno. Outros que vão até, como já mostramos no programa, de pegar, por exemplo, através de favores sexuais com a aluna, dar uma nota melhor. Tem disso também. São casos que não são mostrados, mas que acontecem. Eu até tenho muito medo dessa liberação mais de arma. Porque eu imagino que, sei lá, as pessoas podem copiar aquele esquema de entrar no colégio e sair atirando em todo mundo. Opa! Só nessas últimas semanas eu dei dois casos lá. Um do que a polícia americana descobriu um jovem aqui em São Paulo que estava tramando entrar no colégio aqui da capital. Isso depois do colégio de Santa Catarina, que teve recentemente lá no sul. Eu me lembro de um caso que teve de um cara, foi famoso até, lembra desse caso? Ó, teve lá no Rio, Realengo, né? Foi Realengo? Eu não me lembro, mas era um cara que até usaram um negócio do Assassin's Creed. Lembra? Isso foi antigo. Foi na época daquele cara que falava corta pra mim, corta... Resende. Resende, é. Então, teve um fato numa escola em Suzano, aqui em São Paulo. Eu acho que era isso. Foram vários mortos. Usaram machadinha, usaram... Depois eles tiraram a própria vida, os dois. Ah, eram dois, né? Estavam usando uma máscara igual a do Tony aqui, viu? Eles usavam aquele pano? Será que o Tony é desse mesmo grupo? Pô, espero que não, cara. Eu espero que não. Armas a gente sabe que ele tem, mas espero que ele não use, né? Ele tá sempre com a machadinha fazendo planos, mas eu acho que são outros planos. Não executou ainda. Ainda bem. Acho que ele até vai aparecer aí. Cadê? Pra se justificar. Não, mas cadê a máscara, pô? Vai aparecer sem ela? É pra polícia não te pegar isso? Vem pra me justificar, mas a máscara não tem. Ah, não, mudou a... Ah, não, a preta é essa aí, ó. Essa aí, ó. Ah, essa é a máscara dos atentados. Mas esse caso que você lembrou aí, acho que no Rio é do Realengo, que rolou mesmo. Olha só. De um colégio lá, chama... Realmente, procurar na internet... Foram vários pontos. ...do Realengo, que o cara curtia também esses lances de games. Mas todo mundo curte games, né? É o bairro do Defante, né? Ah, é? É, eu sabia. E aí, há tempos atrás, foi... Agora, há pouco, foi aqui em Suzano, né? Mas o de Realengo foi em 2011. Aqui, o que eu vi é dia 7 de abril de 2011. E tem um jovem que matou uma outra por espada. Justamente, eles tinham combinado de jogar em casa. E ele foi lá e matou ela. E ele, depois que matou, ele gravou um vídeo com essa máscara. Mas muito igual. Acho que a estampa é idêntica, inclusive. Ele gravou... É sério, gente. Vocês peguem aí, depois, na internet. Esse jovem, ele grava um vídeo falando, normalmente... Ó, acabei de matar a pessoa e tal. E ainda dá um sorrisinho, sabe? Igual esse, ó. É, exato. Igual esse é o sorriso aí, Tony. Esse é o sorriso. Caramba, cara. Putz, já tô achando que eu tenho um tipo de psicopatia. É bom eu falar com o doutor Borzino lá pra ver se ele me passa um remédio. Podia ter se aberto com a gente, cara. Que vacilo. Traga um psicólogo aqui pra fazer uma consulta ao vivo com ele. Pô, obrigado, Dudu, por ter revelado isso aí, cara. Caramba, cara. Pelo aviso, né? É claro, né? Trabalha bastante curto. Ainda bem que ele fica em outra sala aqui, né? Tá fechada a porta, tá blindada essas portas. Você falou que teve dois outros casos aqui? Teve, teve Suzano, teve Realengo no Rio, Suzano aqui. Ah, e teve um recente, em Santa Catarina, que foram dois bebezinhos, menos de dois anos, e duas professoras. Só não matou mais porque tava fechada. E teve um jovem pego, mas aí foi antes dele cometer o ataque, e uma jovem também foi pega recentemente, antes de cometer o ataque aqui em São Paulo. O que eles tinham de arma? Então, a arma que encontraram era falsa na casa deles, mas eles já estavam tramando tudo. Faziam parte do mesmo grupo que os meninos de Suzano, que usavam essa máscara. Pô, tu tem uma memória boa, hein, Dudu? Tem que ter pra relembrar os casos, porque os mais marcantes, claro que ficam com mais facilidade. Isso não te afeta isso? Você tá em contato com tanta desgraça assim, cara? Muita gente já me falou isso. Muita gente já me perguntou. Falou, Dudu, como você faz um programa tão com casos pesados e consegue ir embora tranquilo? E eu consigo. Porque eu consigo separar. Quando eu tô ali no ar, o profissional fala mais alto. Então, eu não consigo juntar uma coisa na outra. Claro, tem casos que você fica até carregado. Por exemplo, do MC Kevin, o último que a gente tá acompanhando, dia após dia, que é um caso de grande repercussão, porque ele era um cara conhecido, muitos jovens seguidores, rapaz do auge aí do funk, dessa coisa e tal. Então, é um caso que me demandou muito de eu ter que ficar assistindo os concorrentes, de eu pegar a informação com a polícia, me dedicar, porque esse caso exclusivamente, eu mesmo, em particular, é que apurei muita coisa e a produção apurava outros casos. Mas esse eu que mesmo apurei. Então, me pesava mais ter que ficar nessa história, porque, enfim, cansa até... Apurou no sentido de você participar da investigação? Não, eu achei que você ia falar que eu participei daquelas coisas sacadas. Não, não, não. Não, de apurar, de buscar com o familiar, de buscar com a polícia, de buscar com a internet. Hoje em dia, a gente tem um canal com a internet muito forte, então, chega mensagem. Às vezes, não tem tanto a ver com o caso. Por exemplo, pessoas falaram, ah, mas ele foi ameaçado porque ele cancelou um contrato com a produtora no começo do ano. Será que tem a ver uma coisa com a outra? Já que o MC que estava com ele no quarto já gravou duas novas músicas com essa produtora que teria ameaçado ele de morte. Será que tem alguma coisa a ver? Eu acredito que não. Mas é a informação que chega e vale ressaltar e vale você abrir. O que me chama atenção nesse caso é que, por exemplo, como ele falava em algumas letras criticando atitudes isoladas da polícia, de agressão que passava do ponto, e aí ele teve meio que a polícia um pouco contra ele por causa dessas músicas. E, por exemplo, no velório dele, que foram várias pessoas, não tinha uma viatura da polícia lá. Tanto é que teve confusão. O cara tentou entrar armado no velório e os seguranças do próprio cantor tiveram que inibir essa entrada desse criminoso. Então, eu não quero acreditar que a polícia vai fazer vista grossa na investigação só porque ele era um rapaz que, em alguma letra, falou ou criticou alguma ação isolada. Que isso já veio também de uma infância dele. Eu vim a descobrir que, muitas vezes, ele foi despejado com a mãe quando criança e ele associava a polícia com isso. Porque sempre tinha uma viatura da polícia na frente da casa. Então, ele sempre associado. Então, muitas vezes, a pessoa leva um trauma também com ela durante a vida e acaba gerando resultados futuros. Desculpa. Esse caso, qual foi a resolução dele até agora? O resumo dele até agora é de que ele tinha consumido drogas, de que ele tinha consumido álcool, de que eles programaram um programa sexual com uma moça. Essa moça já costumava fazer isso. Enfim, eles encontraram ela na praia, chamaram ela, falaram assim, aceita um presentinho? Aí, no quarto, eles combinaram até valor, porque os dois queriam fazer com ela. Então, ela cobrou mil reais de cada. Rolou lá uma situação dentro do quarto. Agora, não está muito bem explicado o que fez ele se pendurar na sacada. Porque o que a polícia tem até agora é que ele teria tentado passar da sacada do quinto para o quarto andar. Só que, quando ele tenta fazer isso, ele vê que ele não consegue nem segurar o braço na sacada. Então, ele não ia ficar muito tempo. Então, ele tenta descer para a sacada de baixo. Não consegue, cai, bate a cabeça, acaba... Ficou ainda vivo uns minutos. Depois, no hospital, não resistiu, veio a falecer. E aí, não se sabe o gatilho que fez ele pular. Alguns falam que tinha uma terceira pessoa no quarto, além do amigo dele, que é o MCVK, e a Bianca, e decidiram, então, tentar descobrir o gatilho. E descobriam que uma outra pessoa estava dentro desse quarto, que é o tal do Jonathan, que era um amigo deles, que também tentou participar do programa sexual. Não conseguiu, não conseguiu. Foi rejeitado pela garota e pelo próprio MC. Falou, tem muita gente aqui, sai fora. E aí, ele teria inventado que a mulher do Kevin, que estava no mesmo hotel, estava descendo. Vaza, vaza, sai aí, vai moiar, vai moiar. E aí, ele tenta descer. Então, é essa informação que chegou. Só que não está esclarecido muito bem o que foi falado para o gatilho dele. Mas essa informação está no âmbito da especulação ainda. Não, a polícia já acredita que foi realmente um acidente. Ele estava pendurado no quinto andar, tentou descer para o quarto. Não acredita em crime, por enquanto. Mas, se alguém fez uma brincadeira, vai ser considerado, provavelmente, um homicídio sem intenção de matar. Então, não vai ter prisão envolvendo esse caso. Mas muitos fãs estão desconfiados. Porque, para quem não se lembra, teve um outro MC que foi assassinado no palco, que foi o MC da Leste. Eu lembro desse. Vocês acreditam que esse caso foi arquivado, sendo que mais de 3 mil pessoas estavam vendo aquele assassinato que estavam no show? E o caso foi arquivado, não teve ninguém preso. Caramba, você sabe alguma coisa desse aí? Nesse caso tem muito mistério por trás, mas até agora... Ninguém sabe quem atirou. Deveria pegar um advogado e reabrir a história, né? Mas é difícil, porque não se tem muita prova. E já passou muito tempo desse caso também. Mas é doido, né? Se tem 3 mil pessoas no show, as pessoas viram quem atirou. Alguém viu, né? Não, sim. Eu imagino, mas a justiça aqui é meio estranha, né? Complicado. Complicado. Não, e quando ela quer fazer a justiça, não consegue, porque a lei é antiga. É aquela história que você falou agora há pouco da arma. Uma das iniciativas, e algumas pessoas falam isso, ah, tem que armar todo mundo, porque diante da justiça atual, ela não pune o bandido como deveria, né? Ele fica pouco tempo, já sai e vira meio que um incentivo. E quando ele tá na cadeia, ele continua mandando, ele continua no crime. Porque lá de dentro, com o celular clandestino e tal, ele vai mandando, dando ordem e por aí vai. Esse é um argumento válido, né? Porque a gente vive quase num velho oeste aqui, né? E a polícia pode te matar, o ladrão pode te matar, o cara no trânsito pode te matar, quase todo mundo pode te matar, entendeu? Eu até acho... Gente, irmão matando o irmão, enfim... Eu sou contra o armamento das pessoas, assim, a facilitação do armamento das pessoas, mas sei lá, eu também acho muito estranho a gente viver nesse clima de quase guerra, e as pessoas meio que... Nós temos, por exemplo, uma perícia muito boa. Perícia aqui é excelente, enfim... Eu me lembro que vários desses equipamentos do CSI foram brasileiros que inventaram, sabia? O negócio da luz negra, eu acho. Outra coisa também, que eu não me lembro o que é mais, mas vários desses são usados nesse programa que a gente vê, CSI, não sei o que lá, foi aqui que inventaram, foram os brasileiros. Tem todo o trabalho, gasta-se dinheiro para investigar um caso, chega lá, prende a pessoa, fica pouco tempo, dali a pouco sai. A maioria dos casos que eu dou no jornal é de bandido que já assaltou, que já tem diversas passagens pela polícia. Então, é isso, você está em contato com esses casos, aí você vê a falta de resolução dos casos, aí você acompanha a maior tempo, aí não acontece nada, aí fica frustrado que uma pessoa é solta. Eu imagino que você deve ter que fazer coisas na sua vida para não se estressar tanto, né? Olha, eu sou muito apegado... Porque é diferente você ser um ator e aí você deixar o papel lá. Mesmo se você estiver interpretando um assassino, mas eu acho que é um pouco diferente você ter contato com pessoas reais mesmo, né? Casos reais, assim, tragédias reais. Não, você conversa ao vivo com mães que perderam os filhos. É isso. Então, isso é bem complicado, não é fácil, não. Porque, agora, vou te falar, às vezes você fica injuriado com essas injustiças, mas o programa ajuda muito a você conseguir mexer em casos que estavam parados na justiça e que a gente mostra e depois o caso começa a seguir em frente. Então, ajuda. Por exemplo, a gente já encontrou, por exemplo, cachorro. Por exemplo, o cachorro sumiu ou foi roubado. Dali a pouco a gente mostrou a foto do cachorro. Encontraram na Cracolândia o cachorro. No dia seguinte o telespectador viu o cachorro. Era provavelmente alguém que pegou o cachorro para vender a troco de nada. E, de repente, encontraram o cachorro, ligaram para a nossa equipe. Nossa equipe gravou, entregou para a família. A família ficou feliz. E é um programa que eu faço às quatro da manhã, onde muita gente fala pô, não tem ninguém com a TV ligada. Mas, pô, eu mostrar a foto de um cachorro no dia seguinte e encontrar quatro da manhã é sinal de uma audiência que eu fico muito feliz do público acompanhar. Caramba. Quase os números do furo, né? Que você falou. Estou brincando. Não, pô, o furo representava para a MTV algo poderoso. Porque era um programa diário. Programa diário, pô, é mais difícil. Uma coisa é você ter um semanal e dar audiência. O seu é diário também. O meu é diário. Então, por exemplo, você tem um da Atena da Vida, que dá todo dia uma audiência gigantesca. Pô, você fica... É um programa bom para grade. Como acontecia com o furo. O furo da grade inteira e de programa diário, ele era a principal audiência. Tinha o comédia que arrebentava, mas era semanal. Uma coisa é dar audiência na semana. Outra coisa é o furo. E por isso era reprisado como tapa. Era tipo Chaves, né? Da MTV. Era, cara. Era tipo Chaves. E dava ali o seu 0,2, 0,3, 0,6 de vez em quando. Que arrebentava para a MTV. Só para vocês terem ideia. A média anual da MTV, se pegar a tabela toda a resistência dela, o pico mensal da MTV, ou anual, se não me engano, foi 0,3. Não era o VMD? De média. Não. Ah, sim. Da grade geral, média dia. Era 0,3. Numa época em que a televisão, programa que dava oito pontos, era pouco. Mas para a MTV representava esse 0,3 bastante. E eles conseguiam até mais. Sim, eu lembro. Eu saí da MTV. Eu escrevi o furo, né? Daí eu saí da MTV e fui para o caceto e os caras estavam em crise, porque eles estavam dando 26 pontos. Exatamente. Estavam em crise, assim. Cara, isso é muito louco, cara. Essa pressão também que você deve viver deve ser um meio estranho. Olha, no SBT não tem essa pressão. Por incrível que pareça, eu cheguei lá, eu que coloquei pressão nas pessoas. Porque eu não recebi nenhuma meta, nada disso no começo. Tanto é que eles nem me mostravam audiência e tal. Eu que cheguei no primeiro dia e falei quanto está dando no meio do programa. Depois terminou, eu fiquei olhando minuto a minuto. Não, por que que subiu? Por que que desceu? Por que que foi para o intervalo? Não, vamos esticar amanhã. Vamos pagar mais cedo, vamos pagar mais tarde o intervalo. Então, ficava vidrado isso. Ó, por que que subiu aqui? Ah, porque a Record foi para o break. Ah, porque a Globo botou tal matéria. Então, a gente ficava... Aliás, eu aprendi uma coisa. A TV Globo, até fora do ar, ela dá audiência. Então, quando a gente passa a TV Globo, e já está acontecendo isso às quatro da manhã, e a Globo coloca um outro jornal contra o meu, né? Então, quando a gente passa a Globo, a gente fica muito feliz. Porque já teve dia de eu estar com uma mulher sendo feita refém pelo marido, com uma faca apontada com ela e sua imagem ao vivo. E a Globo, no Bom Dia São Paulo, exibindo uma matéria de flores. Ah, primavera, as orquídeas estão florescendo. E a Globo lá com dez pontos e eu com sete. Então, eu fiquei maluco. Eu falei, como, gente? Uma matéria de flores. É porque é a Globo. A Globo é a questão do hábito. Você vai num consultório, você fala, vocês estão assistindo? Não estão assistindo, mas está ligado lá na Globo. Está começando a mudar. Por exemplo, o Primeiro Impacto sempre fica lá. Estou vendo agora a mudança nas padarias. Eu chego nas padarias, está lá ligado no jornal, essa coisa e tal. Isso é bacana, é sinal da audiência. Eu me lembro quando todas as emissoras ficavam fora do ar, davam estática, a pessoa deixava a TV ligada com estática na Globo. Sim. Vocês acompanhavam esse minuto a minuto? Ou não eram tão ligados nisso? É. Não, cara. Não. Não, assim, a gente recebia, às vezes, um relatório, assim, quando, por algum motivo, ia muito bem. Porque não tinha também a pressão, né? Não, lá não tinha. Porque era traço o tempo todo, quase? Não, mas eu não me lembro. Eu me lembro que, sei lá. Ou não passava para os apresentadores? Tinha uma pressão, assim, não tinha nenhuma... Tinha uma época de pressão. Que a galera falava, pô, precisamos reinventar alguma coisa, dar um alevante no programa, mas... O Furo reprisava, não lembro. O Furo reprisava toda hora, cara. Eu lembrava que comédia passava toda hora. Reprisava de madrugada, Hermes, tudo. Hermes e Renato reprisavam toda hora, Furo reprisava toda hora, comédia. Claro, porque era um programa que durava pouco, né? E a pessoa podia encaixar aquelas maratonas, aqueles negócios no final de semana. E vocês faziam piadas, eu amava isso, porque eu gostava de audiência. E vocês faziam as piadas com os programas das outras emissoras. Eu lembro de vocês falando do Manhã Maior, da RedeTV, e vocês zoavam lá, Daniela. E zoavam também a própria... Não zoavam, mas citavam a audiência. Isso eu achava bacana. De uma forma bem-humorada, vocês citavam a audiência. É bacana. A gente tinha mais liberdade, eu acho, naquela época, de falar das coisas sem estar perigando ofender todo mundo. Uma emissora que tem pressão, que eu já percebi, é a Record. A Record, para quem não foi nas instalações da Record, ela tem ibope até no teto. Tem sempre um aparelhinho de ibope na redação e tal. Não sabia disso. É, na Record tem bastante. É talvez a que fica mais vidrada em ibope, porque ela começou também sofrendo com muita audiência. Se você pegar lá em 2004... Não, antes até. A Record penou ali, penou ali. Penou porque começou também com baixa estrutura. Aí foi se reerguendo. Teve depois o zlogo A Caminho da Liderança, que foi em 2008, que eles fizeram grandes contratações, começaram a imitar a programação da Globo. Colocava jornal no mesmo horário que a Globo botava jornal. E aí tiveram audiência alta, mas não conseguiram também ultrapassar aquela história da Globo, que eu já expliquei aqui. Acho que a Record fica fazendo essa linha totalmente evangélica. Isso é uma faca de dois gumes. Você agrega um público, mas você afasta um outro totalmente. Mas ela, por mais que ela seja evangélica, acho que tem uma consciência lá de que é uma TV aberta e de que é uma TV não exclusivamente evangélica. Ela vende o horário na madrugada, mas, por exemplo, tem fazenda, as pessoas de biquíni. Então tem essas coisas que eles liberam, porque sabem que é uma TV aberta, é uma TV comercial e precisa viver disso. Mas a TV já teve essa época que bunda e peito dava audiência em televisão. Acho que isso já era. Já passou, claro. Com a internet, né? Antigamente as revistas vendiam para caramba. Hoje parou. O que você acha que dá mais audiência hoje em dia na TV? Depende do horário, depende do que você tem na concorrência, mas o rumo principal da televisão hoje, que o próprio Silvio fala, é a questão da novela, né? Porque novela você vai querer ver na televisão, mas se você tem como assistir pela internet, você vai querer ver pela televisão. E além da novela, o noticiário. Porque, por mais que a internet tenha notícia rápida, não tem a profundidade que a televisão dá. Então, por exemplo, esse MC Kevin, você pega uma matéria do G1, você lê lá, mas não é a mesma coisa de você ficar atentamente, vídeos chegando do assunto, a investigação, o depoimento de um delegado, isso aí a televisão traz, como traz na transmissão esportiva, de um grande fato, né? Se você tem um prédio pegando fogo, se você tem um prédio desabando, se você tem uma pandemia rolando, o cara, por mais que ele vai se informar muito pela internet, ele vai querer se aprofundar mais na televisão. Então, o jornalismo é uma coisa que nunca fica cansativo, porque é uma notícia nova e a coisa está piorando cada vez mais, é mais notícia, mais tragédia, é pandemia ao mesmo tempo que está melhorando, aí vem essas novas variantes agora e já provocando talvez uma terceira onda e por aí vai, entendeu? Então, jornalismo e novela talvez seria o caminho. E você acha mesmo que a TV e esporte também? O esporte também. A Band comprou a Fórmula 1, está arrebentando domingo de manhã, e Fórmula 1, por exemplo, eu particularmente achava que não ia dar certo na Band, eu falava, pô, na Globo às vezes já não dava ali, não passava de 10 e tal, vai para Bandeirantes agora, não sei, vai dar dois pontos, não, está dando quatro, cinco pontos. Então, e a Fórmula 1 era para ser da SBT, chegaram a fazer a proposta, ligaram para o Silvio, falaram, Silvio, temos a Fórmula 1. Ele falou, não quero. Aí, beleza. Aí o Guilherme, o seu Guilherme, foi lá, conversou com ele e convenceu. Aí ele falou, quero a Fórmula 1 agora. Aí o Silvio agora já venderam. Aí a Band tinha comprado. Sua relação com o Silvio é meio Tony Stark, Homem-Aranha, nesses filmes, assim? Ele é tipo o seu mentor, assim, pessoal até? Olha, você sabe que dos 13 anos em diante é que eu comecei a observar o Silvio de forma diferente. De assistir e gostar, e começar a não assistir muito, mas assistir o pouco que eu assistia, eu já pegava trejeito. Porque quando você, muito jovem, acaba vendo alguém que você gosta, você acaba pegando um pouco da personalidade daquela pessoa. Hoje eu digo que eu tenho a minha própria personalidade, mas, por gostar, a gente acaba pegando. Como o filho que admira o pai, como a gente vê esses MCs, a maioria dos jovens, o próprio MC Kevin, que tinha o bordão Esquece, Corococó, e os jovens tudo fazendo, a mãozinha e tal. Então, acaba pegando. Então, eu comecei a ver o Silvio de uma outra forma, assim, com mais admiração. E por gostar de televisão e ver nele uma pessoa que dava oportunidade, eu comecei... Minha cabeça não parava, desde a época aí da audiência e tal. Começava a ver grádi dos programas, falava, por que esse programa está dando esse quadro agora? Poderia estar fazendo diferente, é subir o ibope e tal. Mas você já estava trabalhando em algum lugar? Não, assim, eu comecei com nove anos na carreira artística. Já fiz de tudo um pouco. Modelo de passarela, teatro, televisão, web TV, web rádio, fiz rádio AM, FM, já fui para a TV local, fazia TVs micro-regionais, ou nanicas, que são as TVs UHFs, Rede NGT de Brasil. Fazia umas coisinhas. Mas nada muito forte eu ligado à apresentação como eu queria. Porque televisão, você sabe, não é só televisão. Outros meios, você pode ter o talento que for. Se você não tiver a oportunidade, e isso aí é muito escasso, principalmente televisão, você sabe. Geralmente é o filho do diretor, quem está o diretor pegando, que vai lá, ganha o espaço. Mas eu acho que tem isso. Mas eu acho que, porra, olha só a sua história. Você estava nisso, você estava batalhando isso a todo esse tempo, até você chegar no lugar. Tem também esse outro lado de você precisar ter uma fibra, né? Claro. Claro que tem isso muito do, assim, um nepotismo, não no sentido de alguém empregar filhos e tal, e parentes, mas, assim, uma panela, né? Como as pessoas dizem, uma espécie de panela, né? Que favorece algumas pessoas no ramo. Mas também tem histórias de pessoas como você que batalharam durante muito tempo, só respirando, só dá pra ver como você fala da coisa, né? Só respirando esse negócio a sua vida inteira, e aí você conseguiu o que você queria, o seu mérito, né? Mais ou menos. E não foi fácil, não. Eu chegava em porta de emissão. Eu assistia canal pequeno, porque eu sabia que os grandes não iriam já dar oportunidade, então eu ligava pras produções. Às vezes, é o próprio apresentador que dirigia o programa. Pegava, ligava e falava, ó, você tem que ter um quadro de fofoca, você tem culinária, você tem artesanato, você tem isso, tem aquilo, não tem fofoca. É um programa de variedade, tem que ter. Pode deixar que eu faço, é de graça mesmo, fica tranquilo, vou aí, faço e tal. E dava ideia, às vezes me rejeitavam e hoje me convidam pra ir no programa. Então, foi uma longa batalha, não foi fácil. Fui me identificando, digo a vocês que não era, tipo, com nove anos eu falava, ah, quero televisão. Não, fui descobrindo aos poucos essa paixão, fui me inteirando, as pessoas acham, ó, pô, o cara de 18 anos, novinho, já apresentou um jornal policial e apresenta até hoje e tal, pô, esse cara caiu de paraquedas, esse cara não merece estar aí, não, mas não sabem do que eu passei desde os nove anos, pô, dos nove aos 18 foram nove anos, foram nove anos de muita batalha, fazendo sem receber, mas com prazer, que era o que eu gostava, tem gente que compra horário, eu não precisava comprar, tava de graça lá. Então, eu fui batalhando e tal, e fui adquirindo conhecimento também. É diferente televisão, por exemplo, de médico. Médico, por exemplo, se você não tem uma noção básica ali da coisa, pra médico você vai pirar. Agora, televisão tem muito a questão do carisma, que conta muito. Eu, por exemplo, sou um jovem fora da curva, se eu fosse um jovem com linguagem de internet, jamais daria certo uma televisão aberta, jamais daria, porque eu já tentei, por exemplo, quando eu entrei no jornal, eu falei, pô, esses caras da internet, rebentam, vou pegar esses caras pra entrevistar, quem sabe a audiência do programa eleva. Coloquei, nunca tive uma audiência tão ruim quanto eu exibi essas pessoas que bombam a internet. Por quê? É linguagem diferente, se é um público diferente. Sem não tem nada a ver. Não traduz, são públicos muito diferentes ainda. Ainda mais hoje com a internet. Antigamente, sem a internet, ainda você tinha o jovem junto na televisão. Época do furo. Hoje em dia, você tem um escape dos jovens. Acredito que, por isso, alguns programas de humor que tinham um apelo jovem perderam força, o Pânico, um deles, que chegou na Bandeirantes dando 12 pontos, a TV dava 8 de média, 9 de média, e terminou dando 4, o que não era uma média ruim pra Bandeirantes, mas que, em relação à questão de o que faturava e o que rendia de bop, não compensava a emissora. E qual cidade você é, Dudu? São Paulo, capital. Nasci aqui, vivi aqui, mudei só pra Minas com 14 anos, mas fiquei apenas 8 meses. Porque recebi uma... Recebi, não. Fui atrás de uma proposta de um grupo de comunicação. Descobri que tinha um diretor do grupo de comunicação que era parente do parente do parente, e descobri o telefone, liguei, marquei uma reunião, falei já tudo que eu tinha feito e as ideias que eu tinha. Ele ficou até desconfiado, depois pesquisou no YouTube, viu que eu realmente tinha feito aqueles trabalhos. Falou, não, pode ficar aí, vamos te dar um quadro num dia aqui na semana e tal. Daí a pouco eu já estava na rádio, já estava no jornal impresso. Aí até que mudou a direção, falaram, pô, você é maravilhoso, você... A diretora chegou lá, falou, não, você é maravilhoso, você é um cara pra televisão grande, mas, olha, infelizmente a gente não pode continuar com você aqui e tal, e tal, enfim. Aí eu saí, foi a melhor coisa, porque eu voltei a São Paulo e aqui eu comecei a correr atrás e antigamente eu tinha até agência que eu fazia alguns comerciais e depois eu não tive mais agência e aí eu fui realmente eu correndo atrás, batendo nas portas e fazendo contato. Qual que foi a primeira coisa que você fez? Você começou com nove anos. Com nove anos, é uma curiosidade até, porque eu comecei com nove anos com uma moça me parando no shopping com a minha mãe, com a minha avó, falando, olha, seu filho tem um perfil interessante, falou para a minha mãe, você não quer estar inscrevendo para fazer um desfile? Aí minha mãe, lá vem, hein? Lá vem um pedófilo. Não! Quanto que é o dinheiro que vai ter que bancar para esse desfile? Aí ele falou, não, é de graça, só vai comprar uma camisa e vai ter que fazer um desfile, né? Aliás, ensaiar para o desfile. Aí fez o desfile. Sabe como que é, né? A apresentação de escola de criança pequena já gera uma comoção familiar gigantesca. Um desfile, então, pô, foi a família toda reservar uma mesa, começaram a chamar as colocações, foram chamando, quinto lugar, quarto lugar, e nada de me chamar. Aí minha família falou, ó, já deve ter te chamado, você que não ouviu. Aí eu, beleza, vou lá consultar. Quando consultei, falou, não, você não foi chamado e já fica aqui que você ficou entre as três colocações principais, as primeiras. Aí foi lá, chamou o terceiro colocado e anunciou o vencedor. Quem é o vencedor? Aqui que vos fala. Primeiro lugar, com diferença de um voto do segundo para o primeiro. Quem deu esse voto? Jurada Mama Brusqueta, que eu vim a trabalhar anos depois no Fofocando. E quem apresentou foi o Leon Lobo, naquela época o Leon Lobo era fitness magrinho, magrinho. E Tirani, que descobriu o Rodrigo Faro numa agência, também estava lá, ela que me entregou o prêmio, hoje já saudosa, já faleceu. E nesse júri estava também a cantora Simoni, estava Mama Brusqueta, Leon Lobo. E eu depois, aí comecei a receber cartão de agência, eu era muito tímido, fiz o curso de teatro, fui fazendo os trabalhos, e aí foi indo. Você chegou a fazer peça mesmo? Peça de teatro. Cheguei a viajar com o turnê, fiquei em cartaz, o teatro do Bibi Ferreira aqui em São Paulo, sábado e domingo, durante dois meses. Descobri que teatro com bilheteria não dá dinheiro, não dá dinheiro, não conseguia nem pagar o teatro. Teve uma vez que nós fomos fazer a apresentação, tinha uma pessoa, uma pessoa, a gente falou, vamos ensaiar, a pessoa assiste, já é uma saia. É claro. Aí depois nós começamos a fechar com prefeitura, em virada cultural, com resort, apresentação de final de ano. Aí eu fui fazendo esses espetáculos, e eu não digo para ganhar dinheiro e tal, que teatro é difícil hoje em dia, mas só a Dersi Gonçalves tinha uma tática, sabia? O que ela fazia? Ela vendia o espetáculo por ingresso, então ela pegava 500 ingressos e vendia para o político tal. Batia na porta do político, falava, estou fazendo uma peça, me ajuda aí. Senhorinha, os caras ficavam com dó, comprava os 500 ingressos. Por mais que não ia ninguém, ela já estava com dinheiro pago, então ela era esperta nesse sentido. É, a tática da Record para vender aqueles filmes no cinema, que tem as maiores bilheterias do mundo, só que com as salas todas vazias. Deve ser polêmica também. Eu não fui a fundo pesquisar isso aí. Não, mas relaxa, isso eu estou... As pessoas falam, mas parece que é verdade, eles compravam os ingressos, e dava... Assim, tanto que as pessoas viam as sessões de cinema, não tinha três pessoas assistindo, sei lá, eu não sei que filmes que eram. Mas é que número você consegue traduzir da forma que você quiser, da forma que você quiser. Às vezes você pega um programa e fala, ah, está dando dois pontos. Pô, mas era uma rede de TV, pegou do traço, então pô, dois pontos, bombou. Entendeu? Então você analisa o número como você quiser. Às vezes dá 0,6, só que na MTV, né? É. Isso é bom. E bomba, pô. E acaba a emissora depois, né? Mas se eu fosse outra emissora, eu pegava o furo, revivi o... Ó, eu tenho a ideia, por exemplo, eu acho que falta... Depois que saiu o Pânico CQC, depois que saiu o Pânico CQC, eu acho que alguma emissora tem que pegar um horário e dedicar a programas de humor, mas reviver todos esses formatos de sucesso. CQC, Pânico, tinha um na Bandeirantes, tudo é improviso, que era mais ou menos a mesma coisa do Comédias. O próprio Furo. O Furo teve um quadro no programa do Rafinha, do CNL, que também no começo foi muito ruim de audiência, mas depois que foi para o sábado de madrugada, uma das últimas edições deu 2,6 de média. É aquele Saturday Night Live que ele fez aqui, né? É, que era de nome de sábado e era exibido no domingo de começo. Depois eles passaram para o madrugada do sábado e começou a dar certo. Por quê? Uma coisa é você pegar um formato dos Estados Unidos e trazer para cá o humor de lá. Não vai dar certo aqui. Você tem que abrasileirar o negócio. Depois que eles fizeram isso, começou a dar certo o formato. Pena que já era tarde. É o programa favorito do Bento, o americano. É, eu gostava bastante do programa, mas o do Rafinha não... Mas depois melhorou. Eu não vi. Nas últimas edições melhorou. Durou uma semana, pô. Um programa, né? Durou uns meses. É, uns meses. É, então durou muito pouco. Às vezes esses programas, eles têm que... O que acabou, tem que ter um tempo para respirar, para ganhar um público, né? O negócio na TV aberta é que eu faço sucesso em uma semana ou tchau. Você falou tudo. É questão de hábito. Eu aprendi isso fazendo televisão. Eu achei que eu chegava lá e eu botava o que eu tinha na cabeça, que era bom, e daria já uma baita de uma audiência no primeiro dia, não. Demora um mês, dois meses, três, para você habituar. É televisão aberta, é hábito. Por isso que, muitas vezes, algumas pessoas criticam a decisão repetida de diretores. Deixar um programa num dia e falar, pô, não foi bem hoje, tchau, não tem mais. Não é bem assim. Tem que insistir um pouquinho. Tem que ter um pouquinho de paciência. É, lá nos Estados Unidos, você vê que o pessoal insiste nos programas. Tipo, o Sciencewood, por exemplo, que é a maior audiência de sitcom que teve, né? Não sei se hoje em dia mais, mas na época, o primeiro e o segundo anos não dava muita audiência. Só que os caras falaram, não, esse programa é bom. Ele vai dar certo. Daí, no terceiro ano, começou a virar. E depois virou a maior audiência de sitcom de todos os tempos. A Globo faz muita pesquisa, porque tem dinheiro para isso. As outras, não. Mas, por exemplo, a RedeTV. O Encrenca, vou dar um exemplo. O Encrenca tem os vídeos do WhatsApp lá, com a turminha da rádio, que levou para a televisão. Pô, esse programa, ele dava 0,8 de média num domingo, horário nobre. E ficou dando 0,8, aí dava 1,1, 0,9 e tal. E brigava com a cultura, perdia até para a cultura. Aí, beleza. Aí o Amilcar chegou e falou, ó, dou mais um mês para vocês. Se não virar, vamos tirar. Beleza. Aí eles começaram a investir no vídeo do WhatsApp. Hoje é o carro-chefe do programa, é só isso. Hoje dá 6 de média, 5 de média. Passa o Silvio Santos no Ibope, de domingo à noite, de vez em quando, alguns minutos. Por quê? Programa simples. Só tem vídeo do WhatsApp. Está com os maiores faturamentos, tem a maior audiência. Por quê? Tem emissora que você... Fábio Borchá, vou dar um exemplo. Estreiou na Record, dando 9 de média, pico de 12. Rebentou. Último programa, quanto ele deu? 2. Saiu do ar, inclusive um dos motivos da baixa audiência. Dava 2 pontos. Então, tem emissora que você estreia e na estreia arrebenta. Emissoras maiores. Emissoras menores, se o programa é bom, ele começa abaixo e vai subindo. No Pânico, começou na RTV dando 2 pontos. Chegou já a dar 18 de pico lá, uma época. Então, tem essa questão de você insistir. E por que você acha que esse formato é tão popular, desses noticiários policiais? Porque tem bastante. O seu é de manhã. Mas aí tem o da Atena, tem aquele outro cara também. O Bate. Agora tem o Siqueira na RedeTV. Siqueira também. Tem outros também. Tem o Dorado Almoço Gotino também. E fora os regionais, os que são só no Rio, porque é diferente. É outra galera. Se você for ver, isso tudo começou com o próprio SBT no Aqui Agora, que era um jornal policial, mas que não é como é feito os de hoje. Era um jornal policial de bancada. O ritmo dele era frenético, eram manchetes rápidas, não ficava em explorar o assunto. E assim, aí depois veio os filhotes. Brasil Urgente, Cidade Alerta. Tem uma outra dinâmica do Aqui Agora, mas é na mesma linha popular e policial. Por que dá tão certo esse tipo de programa? Aquele da tarde, eu esqueci. Tem um da tarde. Tem a Hora da Fofoqueira. Ah, tá. A Hora da Venenosa do Gotino. É o balanço geral. Tem uma pátria policial. Tem uma pátria policial e depois vira outra coisa. Isso, vira fofoca. Que é popular também a fofoca. Então, o que acontece ali? Não só o hábito desse programa, a Record está com jornal no horário do almoço, se eu não me engano, há oito, nove anos que eles têm jornal. Então, a pessoa já sabe que na Record, em horário do almoço, tem jornal. Então, já está habituado à questão do jornal. E eles colocam um formato popular e isso agrega mais audiência. Por que dá tão certo? Vou falar porque o povão é que assiste a televisão. O povão chega lá, vai assistir um Jornal Nacional da Vida, da Ibope e tal, porque hábito, credibilidade e globo. Mas, perceba, quando ele fala, ele pode até falar fácil, mas as palavras que ele usa, os termos que ele usa, fica distante. O telespectador não entende muito aquilo em detalhe. E eles não aprofundam a notícia. Diferente de um programa de Datena, que você pega um caso que envolve mistério, que envolve emoção e que é realidade. É como se fosse uma novela real, da vida real. Então, pega aquilo e fala do jeito que o povo gosta, do jeito que a pessoa vai entender. Eu chego lá, se é um grande incêndio, eu não vou falar assim, estamos com um grande incêndio agora, aqui, estamos com um grande incêndio, está pegando fogo lá, olha lá, está pegando, está matando as pessoas. Olha lá, a mulher correndo, está agredindo o nosso repórter. Dá uma outra, o cara acorda, o cara quer ver, o cara aprende. E a gente trabalha com flagrantes fortes de acidente ou de uma imagem impressionante e a gente dá um caso misterioso, aí depois vem com outro caso e que faz parte da realidade. A gente puxa muito assunto de São Paulo, porque o Ibope, o que vale é o que dá em São Paulo. O cara pode dar 60 pontos em Manaus e se der um ponto aqui em São Paulo, o que vale é a audiência de São Paulo para o mercado publicitário investir. Então, a gente puxa muito assunto de São Paulo para atrair para a realidade daqui e levar para o povo o que está acontecendo, onde ele vive, onde ele mora, no bairro. O que você acha do argumento das pessoas que dizem que isso é meio uma exploração midiática da violência, assim, sacou? Olha... Só para fingir audiência, vamos dizer. Esses programas, eles podem explorar nessa questão, mas, em contrapartida, eles ajudam muito. Como eu falo, a mexer com casos que estão esquecidos pela justiça e colocam no ar e acabam... Pessoas que estão com cachorro desaparecido, como deu o exemplo. O próprio Datena está fazendo uma campanha agora contra a fome, está dando voz em vez ao povo. Então, é um canal para as pessoas se manifestarem. Então, as pessoas que olham para esse lado, é aquela história. Tudo você tem um lado positivo e negativo, basta como você olha. E as pessoas acabam... As pessoas não, pessoas de crítica e tal, olhem para esses programas como... E até falo para o mercado publicitário, que muitas vezes fica com medo de investir. É nesses programas que vocês vão ter retorno. Faz um teste, investe um merchan no meu programa ou em qualquer outro desses de apelo popular, vocês vão ver o retorno que vocês vão ter do que investir em programa de variedade todo bonitinho, culinária, mas que não dão audiência. Não, eu acho que você tem razão, porque é uma... Você me estranhou aqui que os noticiários mais considerados sérios aqui no Brasil nunca têm a opinião das pessoas que apresentam o jornal ou nunca têm uma coisa separada, não precisa ser os âncoras, mas alguém que dê uma opinião sobre os assuntos que estão sendo falados ali, porque às vezes é óbvio que eles têm uma opinião, mas é uma opinião velada que fica só no tom, então as vacinas não saíram. Aí a pessoa fala, por que você não fala o que você está pensando? É porque esses jornais, principalmente de bancada, têm uma ética, então eles seguem a ética mais ou menos jornalismo isento, a gente não vai nem para um lado nem para o outro, mas muita gente até fala, pô, é ruim opinar. Não, você pode opinar, não quer dizer que você está vendendo através da emissora aquela ideia, você está opinando e com a sua opinião você está fazendo a outra pessoa do outro lado ser instigada a ter opinião própria, ela não precisa concordar com você, é até bom que você opine para ela ter um lado diferente, mas ela vai ter a opinião própria dela e vai ajudar a pessoa até manifestar a opinião, falar, pô, o âncora lá deu a opinião dele, por que eu não posso ter a minha? Ah, eu tenho a opinião, ah, ele falou isso, ah, legal que ele falou, não, não concordo com o que ele falou, eu tenho a ideia totalmente diferente. Então não tem o problema de opinar, mas por questão de credibilidade, isento, jornal bancada, que é todo quadradinho, eles levam essa política de não ter... Alguns tiveram, né? De opinar. A Xerazade dava às vezes... Não, mas o problema é de comentários extremos, você pode comentar, mas você também tem que pisar em ovos e saber que você se fizer um comentário onde vai atingir uma classe, porque uma coisa é você criticar uma atitude violenta de um policial de abuso de autoridade isolada, uma coisa é você criticar a corporação inteira por causa daquilo. Então tem essa questão, então ela generalizava algumas questões e isso pesou para ela, isso pesou para ela. O que mais pesou para ela foi quando ela fez críticas a um determinado patrocinador, não só do SBT, mas de outras emissoras e que investia pesado. Esse, inclusive, patrocinador foi um dos que disponibilizou um avião para buscar o Silvio Santos quando ele estava preso na quarentena, quando a Covid explodiu lá nos Estados Unidos, quando ele estava em férias ainda, ele já estava para voltar, mas a Covid explodiu e ele não tinha avião pró particular e tal e esse empresário cedeu o avião. Como que um empresário tão bondoso com o dono da emissora ou que investe em várias televisões tem uma crítica de uma jornalista, fica chateado com isso e ela já tinha feito outras críticas, então não teve como segurar a Xerazade. Então foi essa a questão que pesou. Eu sinto que é isso. Quando mexe com um anunciante, igual o caso do Rafinha, foi isso. Hoje em dia, por exemplo, é difícil você mexer com política. O próprio Silvio falou, pode comentar do que quiser, mas política não entra nessa porque tem várias questões por trás. televisão é uma concessão. A concessão é de quem? Ah, é do dono da televisão? Não. Antes dele, é do presidente, é de quem está no poder. Então o próprio Silvio Santos fala que o meu patrão, eu tenho um patrão, o próprio Silvio fala, eu tenho um patrão que é o dono da concessão que, na verdade, não sou eu antes de mim, é o poder público. E esses programas não abraçam esse tom, não é? Um tom de mais... Tem alguns, não é? Ah, vou criticar lá, não sei o que lá, vou falar mais... Não é outra coisa. Tem alguns que puxam, tem alguns que puxam, por exemplo, tem o tal do Lacombe com a opinião no ar, que aí é um outro extremo, enfim, mas que ele abre espaço para o convidado falar, tem a própria Amanda... Amanda Campos, não sei, não, Amanda Campos é minha repórter. É Amanda, Amanda, Amanda da RedeTV. E aí essa Amanda, ela faz o contraponto do programa, então vira meio que um debate ali, é meio que ela é da esquerda, o programa da direita, e fica aquela briga. Ou o Boris Casoy dava a opinião também, não dava? Davi saiu da RedeTV, e saiu. Ah, isso é uma vergonha. Mas o Boris, o Boris, para quem não se lembra, ele fazia o jornal da Band, o principal jornal da Band, e ele pegou e deixaram o microfone dele aberto, e no final do ano a Band colocou mensagens de categorias, e colocou garis. Eu lembro disso. E aí ele deixou o microfone aberto, ele falou, pô, esses garis aí no alto de suas vassouras, desejando um Feliz Natal, que porcaria é essa, uma coisa assim, que ele falou, isso foi ao ar. Aí ele foi rebaixado para o Jornal da Noite, e ele teve que pagar a indenização para esses garis, acho que 25 mil reais, uma coisa assim. Eu me lembro disso. E aí ele foi rebaixado para o Jornal da Noite, ficou no Jornal da Noite, mas era muito tarde para ele, o Boris já está de idade. E aí o Boris foi levado para a RedeTV, com um salário muito bom, por sinal, começou a comandar o RedeTV News, só que começou a pandemia, ele foi afastado. Como você vai manter um profissional de 200 mil de salário por mês afastado de pandemia? E para uma emissora que faz de tudo ali para manter a folha de pagamento. Então, não teve como manter, tiveram que dispensar. E agora ele conseguiu, numa parceria com o Sidney de Oliveira da Ultrafarma, fazer um jornalzinho na Gazeta. O Sidney comprou ali meia hora para ele, e ele faz um jornal na internet, chama Jornal do Boris, onde ele lê o jornal impresso e leva esse jornal, parte dele é exibido na Gazeta. Mas pega no traço, vai para 01, fica em 01 e não sai disso. É engraçado que a sua personalidade é super para cima, jovial, e geralmente você apresenta um programa mais pesado, com temas pesados. Será que é para contrabalancear os temas e a galera é mais jovial? Muita gente fala isso. Fala, Dutu, a diferença é que eu acordo com você animado, alegre, porque você traz, diante de tantas notícias pesadas, você traz um humor. Eu faço piada. Piada não, mas eu tenho umas tiradas no meio do programa. Humor mesmo. É claro. Esses dias nós mostramos um serial killer. Até para dar um respiro para as pessoas. Não, esses dias foi boa. Essa vale ressaltar. Teve um caso do serial killer que ele matava só um homossexual. Foram três que ele matou. Pois bem. aí eu cheguei e falei, ó, gente, tem que ser igual aquela especialista que eu vi numa entrevista ela falando que, por exemplo, eu não gosto de giló. Nem por isso eu bato nele. Eu só não como giló. Como sexual é a mesma coisa. Se você não gosta, é só não comer. Não precisa bater. Não é verdade? Então teve isso. Aí eu chego, por exemplo, nós mostramos um bandido que ele se despiu inteiro, ficou nu para assaltar para não ser reconhecido pela roupa. E ele estava usando máscara também para não ser reconhecido. Só que a máscara dele estava no queixo. Aí eu avisei o pessoal que máscara no queixo é igual preservativo no testículo. Não adianta de nada. Não serve de nada. Então eu vou tendo essas tiradas no meio do programa e que eu vou sentindo pelo pessoal no estúdio se está agradando, se não está. Aí quando tem que pesar a mão eu peso também, como a gente mostrou o caso de uma senhora que foi internada sem a vontade dela. Família acusou ela de Alzheimer para o filho pegar o dinheiro dela e ir para a farra. Aí eu falei, tem que internar é o filho, pô. Então a gente balanceia. Então é gostoso de assistir. Por mais que as notícias são pesadas, é a realidade. E eu tenho um DNA que o que acontece no horário que eu estou no ar eu paro tudo e fico naquilo. Então se eu estou com um grande incêndio acontecendo naquele horário, se eu estou com um grande caso em andamento, eu mando o repórter ao vivo lá. Nem sempre tem uma estrutura para chegar rápido, não tem helicópteres, mas tem um repórter por terra e tal. O repórter chega, cobre aquele fato, eu paro tudo, fico naquela história e tal. Você já deu alguma opinião que foi considerada meio polêmica e você se encrencou um pouco? Olha, eu vou te falar. Quando eu ingressei... Está rindo ali já. Está rindo. É o que mais tem isso. Ela lembrou. É o que mais tem isso. Não, é porque assim, por exemplo, eu quando ia entrar no jornal, eu tive uma conversa com o departamento jurídico lá da SBT. Não que eles falaram ordem, mas passaram algumas dicas importantes. Eles falaram, olha, vai ter momento aqui que você vai falar uma coisa absurda no ar e não vai repercutir, não vai dar nada. E tem coisa que você vai falar uma besteirinha de nada e eles vão fazer um boom com você. E isso realmente é o que acontece. Já falei coisa que eu falei, vai dar B.O. Ficou neutro. E teve também já coisa que eu falei uma besteirinha, pô, já fizeram um circo naquilo. Então depende. Às vezes tem um fofoqueiro assistindo o programa e às vezes ele não está assistindo todo dia, então ele não pega tudo que você fala, mas pegou um trechinho que você falou, já virou manchete e tal. E vende ou você... Você falou dessas notícias trágicas que o público tem interesse, mas eu vejo pelos sites também. Tem muito... Aliás, eu não lembro de uma notícia positiva que saiu em relação a mim ou a outros famosos, porque o que vende, o que dá o clique, o que dá o interesse é quanto mais trágico, mais interesse das pessoas. É meio burro também. Você não acha? Quando é tipo assim, fulano saiu do carro no tal bairro. As pessoas reclamam, por exemplo, a parada não é nada, não é nada assim, é tipo, fulano é visto andando na praia. Não dá aí. Não dá. Agora, fulano brigou com fulano, fulano separou do fulano. Aí tem, isso também tem. Aí o povo critica, por exemplo, da Atena, a Atena só faz esse programa pesado, não sei o quê, a crítica cai em cima. Beleza. Zeca Camargo assumiu a direção da Band, criou um programa para o da Atena de domingo, que era um jornal só de boas notícias. Deu 0,5. O Brasil já dá 6 pontos. Então, ou seja, o Jornal do Bem, né? O povo não pede isso, é a crítica que fala, né? Por que o povo gosta de ver tanta desgraça assim na TV? Não é o povo, a gente mesmo, se a gente pegar aqui e abrir a internet. É verdade. Pô, o que a gente vai clicar? Luana Piovani foi vizinho de biquíni na praia ou Anitta tatuou o bumbum? Talvez os dois, né? A gente tem uma olhada, mas sim, mas eu entendo, mas eu não entendo se às vezes a gente é alimentado por isso e acha que a gente quer consumir esse tipo de coisa ou virou uma coisa que isso é produzido porque as pessoas acham que quem produz isso acha que isso é o que a galera quer consumir. Ou se a galera quer consumir isso e por isso isso é produzido, entendeu? Aí eu fico sem saber o que é. Tipo, o ovo e a galinha. O que veio primeiro, entendeu? O povo gosta de ver porque esses programas eles não têm só um pico de audiência alto, então é só num momento que mantém a audiência. Eles têm um público fiel também, né? Você tem vontade... Desculpa, Tony. Olha o Tony, o Tony chegou. O Tony voltou. Sem a machadinha. Ele guardou o machado ali no fundo. Legal. Porém, também vim falar de muito sangue. Olha, sangrando, pô. Mais sinistro, hein? Não, é que esses dias atrás a gente falou de um filme que chama Faces da Morte. Não sei se é da sua época, Dudu, se você chegou a ver esse tipo de conteúdo quando era mais jovem. Mas era um filme que se dizia real, era meio documental, assim, de... desgraças humanas, assim, acidentes, saca, um monte de morte. Mas muita coisa ali era... era feita como uma falta ficção. Quer dizer, como um falso documentário, né? Entendi. Mas eram assuntos que realmente davam repulsa, assim, nas pessoas que assistiam. Ô, Tony, você falou uma questão importante que eu lembrei aqui agora, que às vezes a gente exibe também em casos muito violentos que não dão audiência. Então, por exemplo, a violência, ela paga até um certo ponto. Se você tem um caso, por exemplo, muito cruel, já teve vezes que a gente deu, por exemplo, imagem de gente espancando animal. Isso aí eu já proibi no jornal. Já proibi porque não dá audiência e várias pessoas já chegaram para mim e falaram, essa parte eu mudo do programa. Então, está proibido dar isso. Por exemplo, outra questão, às vezes um caso muito cruel com criança espanta um pouco a audiência. Então, tem caso que paga, tem caso que aí rende mistério, aí beleza, segura o telespectador. Agora, tem caso também que você vai muito para a violência, muito sangue, afasta o cara também. Então, tem disso. E a moralidade da coisa vem de você ou vem de um órgão que decide lá o que que é, o que que ultrapassou algum limite ou o que que, não, é um consenso de todo mundo? Olha, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma liberdade muito gostosa no SBT para trabalhar. É uma emissora grande e as pessoas falam, pô, eu vejo colegas na Globo falando, pô, aqui até o bom dia que a gente vai falar tem que ser editado pela chefia de não sei de onde para ir ao ar. Lá a gente tem liberdade, só que a liberdade é a seguida de responsabilidade. Mas, assim, entendendo Ibope, discutindo com a produção, eles me deixam na liberdade, mas, claro que eu não mando, nem o próprio dono manda na emissora, ele depende de diretores, de um consenso, de um comitê, então, a gente entra em um acordo. Então, eu cheguei uma vez para a produção e falei, ó, me falaram isso que muda de canal com esses casos, vamos tentar não dar. E, dali para frente, não demos mais esses casos que eu citei. Desculpa, Tony, você queria fazer uma pergunta? Vamos lá, Tony, que não é o Ramos. Não, não, foi... Era mais ou menos sobre isso. Ah, o Tony não tem pelos no peitoral igual o Tony Ramos. ele cobriu com a tatuagem, né? Ah, olha, ele tem um tufo. Ah, tem um pouquinho. Tem um tufinho. E tatuagens, por sinal. Tem tatuagem local comprometedor, Tony? Não, em lugar comprometedor. Porque você vive sentado aí na cadeira, não dá para a gente analisar direitinho. Mas, então, não tem tatuagem local comprometedor. Não, comprometedor não. Não, porque tem gente que deixa isso até no segredo. Fala, a gente só vai revelar a tatuagem, né, na hora e para pessoas especiais. tem dessas. E seu cabelo está grande igual o meu? Deixa crescer mais um cadinho que chega lá. Não, eu era considerado um mago, né? Eu tinha a barba comprida e cabelo comprido. Agora, para tudo, se tem pelo, me disseram que pessoas peludas têm hormônios mais intensos. eu estava falando disso ontem. Então, Tony. Isso é a maior produção de testosterona, aliás, é por isso que as pessoas têm muito pelo. Quem tem muito pelo geralmente fica calvo, né? E tem gente que é quase igual o Tony um pouquinho, que é assim, né? Olha para o rostinho, fala, olha que rostinho de bebê, lisinho, lisinho, mas não sabem o restante da coisa. Pode vir. Hormônios ali que surpreendem e pelos, consequentemente. É, sou defensor da área peluda às vezes e da área aparada também às vezes. É claro, é balancear o negócio, né? É balancear. É balancear o negócio. Eu já vi o Tony pelado, tem um tufo ali, meu irmão, embaixo, um tufo de penteiro. Parece que o cara não depila nunca aquilo ali. Claro, vai deixando. O Tony ali. É mentira? Tá bom. É porque também, o Tony, a gente tem aparelhos hoje para parar, mas aquela área é sensível, Tony. Aquela área é sensível, não é qualquer coisa que serve ali. Mas eu vou te falar, se tem uma coisa que eu não pego emprestado de nenhum cara é o aparelho de Barbie A, sabia? Ah, claro. Por quê? Isso aí é traumatizante. Eu tenho certeza que o cara usou aqui para dar uma parada, não sabe? pode ter usado. E aí você vai botar na cara, né? Eu acho meio estranho, né? Tipo, sei lá, não pego de todo mundo, entendeu? Não, né? De todos, de alguns, né? De alguns até vai. Do Yuri eu até uso, né? Não, mas é difícil e às vezes a pessoa tem vergonha de ficar pelada. Eu, por exemplo, na frente do médico, eu fico, né? Não, sim. Imagina. Eu também não gosto. Eu não gosto de ficar pelado. Assim, eu, muitos dos trabalhos que eu fazia, eu era objetificado. Sério, juro. Sei que muitos dos trabalhos que eu participava, as pessoas queriam, e às vezes eu estava meio fora de forma. Mas eu nunca recebi proposta para teste de sofá. Você já recebeu? Já deve. Eu vou te dizer que eu recebi assim, descaradamente, eu nunca recebi. É, eu também descaradamente. Eu acho que eu, sei lá, eu meio que dei sorte nesse quesito, assim, porque eu não, eu não, eu era um cara meio... que você deu sorte. Não. Mas, sério, ninguém nunca me fez uma proposta, assim, nem homem, nem mulher, assim, eu nunca, eu nunca... Eu também não. Nunca, é... E eu falaria até se tivesse, porque, sei lá, não é nada demais. É claro. Isso fazia parte até da cultura televisiva, uma época, né? Agora que as pessoas meio que... Tomaram meio que uma consciência maior sobre isso. O Tony até sumiu. O Tony até se resguardou. O Tony até, ó, caiu fora, rapaz. nada a comentar. Todo mundo sabia que isso rolava na Globo, né? Eu não sei as outras emissoras. Tem, ó, diz que na Globo tem um quartinho, né? Eu já fiquei sabendo de atores de malhação, dessas novelas assim. Isso eu já fiquei sabendo lá na TV Globo, como em outras emissoras. Numa outra emissora também, num programa que usava algumas mulheres com decotes avantajados, elas eram selecionadas pelo diretor do programa de uma forma... Então, isso tinha... Rolava muito, só que as pessoas achavam que isso fazia parte do negócio, né? Isso era, né? Oba-oba, artista, meio de televisão, todo mundo é livre. Então, é isso mesmo. Você não conheceu o quartinho da malhação quando você fez malhação? Eu não conheci esse quarto. Eu aprendi que do... Como que é aquele ditado? Eu aprendi que na... Do trabalho não se come... Não, da carne não... Como que é o negócio? Onde se ganha o pão não se come a carne. É isso? É uma coisa assim, né? Eu também não lembro exatamente qual é que é, mas é isso mesmo. É isso mesmo, é um negócio assim. Você tem vontade de... trabalhar na Globo algum dia, sim? Se me chamar, eu vou... Eu tenho contratos... Mas são sonhos seus? Mas que terminam e são renovados ou não e ficam... Não, não tem... Olha, o sonho que eu tenho é trabalhar em televisão. Desde emissoras pequenas a grandes, enfim, eu estando trabalhando na televisão é o que eu gosto. O que eu gosto de fazer é televisão. Agora, independente da emissora que esteja, o SBT é uma emissora muito boa, muito boa, não tem o que reclamar, mas as pessoas sempre me perguntam se trabalharam em tal lugar. Por que não? Nunca diga nunca, não sabe do dia de amanhã. Acho que a Globo perdeu um pouco da magia, eu acho que tinha antes. Claro, com a própria internet. E ela caiu na real disso? Antes era tudo para as pessoas. inventar esses Globoplay. Mas antes, para as pessoas que trabalhavam em televisão era o sonho supremo das pessoas. Não, só de televisão, acho que de todas as áreas artísticas de chegar na Globo. De estar lá, de aparecer lá em algum lugar. As pessoas até me perguntam, ah, Dudu, será que a Globo perdeu muita audiência? As pessoas falam, olha, se for olhar nas tabelas antigas, se caiu a audiência, mas se caiu de outras também. Mas a Globo em si pode até ter perdido um pouco de faturamento, tanto é que ela está economizando, fazendo vários cortes, mas acredito que de audiência muito assim que ela perdeu não foi tão significativamente, não. Claro que perdeu alguns campeonatos, como falei, questão de Fórmula 1 foi para a Band. O SBT adquiriu também os campeonatos, alguns dos esportes. Eu me lembro, teve uma briga até com a Globo, por causa do campeonato carioca. tinha uma cláusula preferencial. Tanto é que a SBT uma época investiu em esporte e dava muito bem, antes dos anos 2000. Aí depois, o SBT cirou, porque você dava mais dinheiro e a Globo tinha, se ela cobrisse aquela tua proposta, prioridade de contrato. Então, ficou meio que ruim. Aí ela começou a abrir mão de alguns campeonatos e as outras foram pegando. A Record agora pegou o Carioacão, mas o Carioacão, a semifinal e final tinha sido exibido pelo SBT, a antiga, essa agora foi pela Record. E a Fórmula 1, a Libertadores, que é da SBT agora, é que o SBT, para as partidas, ele até dá audiência. Agora, por exemplo, investir em programa esportivo na SBT não tem dado muito certo, porque é um público diferente, é um público que não está acostumado. Band, você dá esporte, na Band você arrebenta. Agora, num SBT da vida, você cai de bop, porque o público não está acostumado. Cada emissora tem seu público. Sim, tem toda razão. Você já chegou a atuar em audiovisual? Olha, eu participei de teatro em algumas peças, durante quatro anos eu estive envolvido com teatro. Depois, eu cheguei a fazer alguns comerciais de algumas empresas, que eu era chamado para teste. Chegava lá oito da manhã, saía oito da noite. Quando era de vídeo, demorava mais. Quando era foto, era rapidinho. E os testes eram longe de onde eu morava, morava na zona leste, os testes eram para a zona sul, zona oeste, ficava meio distante. Mas minha mãe me levava muito, teve que abrir mão até do próprio emprego para me levar. E qual bairro? Eu, na verdade, nasci num hospital que nem sei se existe ainda, é o hospital Evaldo Foss. Osvaldo Foss, Evaldo Foss, uma coisa assim. Mas eu morava na zona leste, ali próximo, Dona Léa Franco, Vila Formosa, na região. Então, aí eu fiz teatro, eu chegava a fazer esses testes, aí eu passava em alguns. Outros eu ficava editado, tinha que até cortar o cabelo e aí não ia fazer a gravação. Mas de atuação, pelo que eu me lembro... Ah, cheguei a fazer um filme também. Ah, é? Longa? Na verdade, foi um filme documentário que foi gravado aqui no Brasil, mas exibido na Bolívia. Quem dirigiu esse filme foi a Paula Goldmann, que era, na época, filha do governador de São Paulo, que substituiu o Serra, que o Serra sempre deixava. Ele era prefeito, e ele deixava no meio do mandato para candidatar governador e assim. Então, ele deixou um desses mandatos, mandados... Não, mandatos. E no... Acho que para governador. E aí quem assumiu foi o Roberto Goldmann, que era o vice dele. E até o Roberto Goldmann foi no Memorial da América Latina e assistiu o filme, que foi exibido para os atores e para o governador, numa sessão especial no Memorial da América Latina. Depois ele passou lá na Bolívia. Falava sobre tráfico, mano. Falava sobre tráfico, mano. Eu era traficado. Ah, tá. Eu era traficado, raptado, traficado e tal. E depois disso, teve minhas atuações no programa do Gugu. Sério? Claro. Programa do Gugu, porque tinha os quadros lendas urbanas, que eles dramatizavam lendas conhecidas do povo. Tinha um quadro que ele ainda fazia na época do Domingo Legal, que era Aconteceu Comigo, que dramatizava situações reais. E eu fazia como ator esses quadros. Então, eu fiz, quando o Gugu ainda estava no SBT, pequenininho ali, 13 anos e tal, depois, quando ele foi para a Record. Esses quadros bombavam, davam 16 pontos. Eu lembro que eu fiz um quadro que ele chamava Ladrão de Órgãos. E o bandido, através de um jogo, olha lá, Tony, fica esperto, hein? Através de um jogo, no laptop, ele me viciava e eu chegava a desmaiar. E ele pegava o meu endereço e ia até o local, esse bandido, ladrão de órgãos, e lá ele falava se os pais estão em casa. Falava, não, tal. Aí, no jogo, ele colocava lá. Eu caía dormindo, ele chegava, arrombava a casa, roubava, no caso, foi roubado o meu fígado. E foi me colocado numa banheira de gelo. E a banheira de gelo que eu fiz tinha muito sangue. Aí, o Gugu assistiu e falou, não, vamos regravar essa cena. Eu tive que voltar, regravar a cena numa banheira. E depois, eu fui para... Aí, eu gravei a cena e tinha menos sangue. Na primeira, eu até fiquei gripado porque era gelo mesmo que eles colocaram. Era gelo. E eles me estouravam com uma água e a água ficou gelada. Na segunda vez, eles me prepararam mais. Botaram uma toalha, um plástico que não mostrava o corpo porque era todo coberto de gelo. Aí, o gelo não me queimava. Mas, na primeira vez, eu fiquei até com o garganta inflamado por causa disso. E você sente falta de atuar? Você gostaria de atuar algum dia de novo? Olha, o meu foco é mais televisão, apresentação. 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 Atuação foi bom, mas enquanto durou. Eu depois foquei e o meu amor maior falou mais alto por televisão. Então, eu fui para o lado da televisão. Mas acho que o teatro, acho não, tenho quase certeza que o teatro me ajudou na questão do improviso. Tinha marcações, por exemplo, de que no teatro você não pode errar. Aí, treina o improviso. Tinha um horário lá que tinha que entrar... Até pode errar, mas você tem que saber se virar depois. Claro, porque o público não sabe o teu texto. Então, você pode improvisar. E chegou já cenas que tinha que tocar um barulho para eu acordar de um sonho. Então, a cena começava num blackout, abria a luz, eu estava deitado dormindo e eu só acordava com o barulho. Esse barulho não tocou. Aí, eu acordei e falei, nossa, eu tive um sonho que não sei o quê, o barulho foi assim, assim, assim. Aí, começou a tocar o barulho e tal. Aí, eu fugi assustado e tal. Então, eu tive que inventar alguma coisa ali na hora. No jornal, a mesma coisa. Os caras lá no programa falam assim, os diretores, pô, se der uma caneta para você falar uma hora, você fala uma hora de uma caneta. Porque o ao vivo e o estilo que eu faço pede isso. Eu já peguei o programa... Eu imagino que deve ter os imprevistos também, do link no entrar, do cara não chegar. Não, eu já fiquei programa que estava dando ibope no assunto. Eu fiquei três horas e quinze falando o mesmo assunto. Três horas e quinze segurando o mesmo assunto. Aí, você não tem mais o que falar e você pega detalhes do caso. Teve caso que não aconteceu nada, um acidente que o cara nem ferido ficou, mas que o carro estava em cima de uma mureta. E os caras queriam ver, o telespectador queria ver como que o carro ia sair dali com o guincho e tal. E a gente foi cobrindo isso aí, e ficou quarenta minutos no ar. Porque foi subindo a audiência e nós fomos segurando. Então, você vai achando elementos. Na morte do Gugu, por exemplo. Aí, eu já tinha falado quase tudo. Aí, eu falei, o que eu faço agora? No meu pensamento. Aí, eu falei, vou entrar no Instagram, vou ler as últimas postagens que ele fez, relembrar o Gugu na internet e tal. Peguei, abri o Instagram dele. Quando eu fui abrir, cadê o Gugu? Não aparece para mim? O que está acontecendo? Só fã-clube, fã-clube do Gugu. Aí, eu entrei por um outro Instagram. Aí, apareceu. Aí, eu descobri, ao vivo, que eu tinha sido bloqueado. E eu não tenho papas na língua. Eu venho e falo. Falei, ó, estou aqui bloqueado no Instagram do Gugu. Aí, o repórter que estava comigo foi até sem jeito. Falei, não, Dudu, relaxa. Recentemente, a página do Power Cup, que é o programa que ele apresentava, também foi hackeada e tal. Eu sabia que não tinha sido hackeada, que era o perfil oficial. O que tinha sido bloqueado? Caramba, o Gugu tinha alguma coisa contra você? É. Não sei o quê. Não sei o quê. Eu acho que eu falei alguma coisa. Eu fiz alguma brincadeira em algum programa do próprio Silvio e tal, e aí ficou desconfortável. Cara, eu me lembro que, no furo, a gente tinha mais uma liberdade de falar as coisas e os nomes das pessoas. Agora que eu me lembrei falando disso. Porque ele caía numa categoria de programa jornalístico. Ele não caía... Ele não caía numa categoria de programa de humor. E aí, como era um programa jornalístico, a gente podia ficar falando mais, entendeu? Falar os nomes, isso porque eram notícias. Mostrar as pessoas. Eram consideradas notícias o que a gente estava falando. Mas teve gente que já teve problema com isso. Eu me lembro de um advogado do Rio de Janeiro que tinha na sala dele todos os monitores de programas de fofoca da televisão e ele ficava vendo o que o determinado fofoqueiro falou de tal famosa. Entrava em contato com a famosa e falou ó, a gente dá pra abrir um processinho aqui e dá pra ganhar. Tanto é que o Leão Lobo foi processado uma vez e não teve nem como recorrer, nem teve audiência do caso, porque ele errou por um, dois anos a idade da Suzana Vieira e processou e ele teve que pagar 30 mil reais. Só por errar a idade? E não teve nem audiência, não teve nem como... Porque era desse advogado que ficava de olho nessa questão toda. Mas se você falar a idade da pessoa errada você pode ser processado? Hoje em dia, ó, eu vou te falar, o Brasil é um dos países que mais tem processos abertos porque hoje em dia todo mundo leva as coisas pra justiça, não entra em acordo ou qualquer coisinha leva pra justiça. Como qualquer coisinha eu tenho visto no jornal e tenho mostrado que é motivo pra um matar o outro. Então às vezes é uma briguinha por causa de 20 reais porque um xingou a roupa do outro e pegou a arma e foi lá e matou. O que você acha que durante a pandemia piorou de crime? Ah, que deu pra ver em dados comprovados na estatística foi a questão, por exemplo, do feminicídio, né? Que aumentou a mulher que era agredida pelo marido, ela conviveu mais com ele durante a pandemia e ao mesmo tempo ela... E o feminicídio não acontece da hora pra outra. O cara não chega da hora pra outra e mata. Não, já vem do histórico de briga, de conflito, de confusão, de briga, ameaça psicológica e por aí vai. Outra questão que aumentou, abusos... Essa galera sempre segue um roteiro na maioria das vezes, né? Tem um roteiro, né? De ação, né? Sim. Que você traça quase um perfil. Às vezes sai fora desse roteiro, né? Sim, mas na maioria das vezes segue um perfil, né? Que você consegue traçar, né? Sim. Tipo de comportamental que leva pra... Já tá pra própria polícia, sabe? Crianças que foram abusadas porque a maioria, uma grande porcentagem dentro de casa de quem menos espera. Às vezes do próprio irmão pra padrasto e por aí vai. Então, as crianças tiveram mais contato com o abusador. Então, chegou mais casos de maus tratos com a crise, não só crise psicológica que provocou em muita gente, mas a crise financeira provocou abandono de mães abandonando os próprios filhos assim que já tiveram a criança... Suicídio, suicídio. Poxa, o que teve de aumento, rapaz? Não é brincadeira. A gente... Aliás, é uma coisa interessante falar que a gente no programa não pode abordar muito suicídio, né? A gente tem essa política justamente pra não incentivar, né? O próprio metrô tem muito suicídio no metrô, mas isso não é divulgado por conta justamente de que é um incentivo. Tanto é que há um projeto aí pra que coloquem, como acontece na linha amarela do metrô de São Paulo, aquelas portas pra que só sejam abertas quando o metrô chegar. Porque tem muito suicídio, infelizmente. E nessa pandemia o pessoal perdeu realmente a cabeça, porque acaba focando no problema, não vê a solução, não recebe ajuda, acaba fugindo pra escapes que nem sempre são a solução pra aquilo, a solução real pra aquilo, e acabam ali caindo e vão se infiltrando e vão perder na mão. E acaba, porque a gente acaba esquecendo que a gente tem uma questão interior dentro da gente, que a gente não é só corpo. tem muita gente que se preocupa com o corpo. O que aumentou, por exemplo, na pandemia? Busca por estética, procedimentos estéticos. Por quê? A pessoa ficou parada e falou, não, eu não estou me sentindo bem, vou mexer no corpo. E mexe no corpo, e compra um carro, e compra isso, e compra aquilo. Sabe aquela coisa horrorosa que as pessoas estão fazendo com a cara delas? Pessoas bonitas até, tu já viu? Nossa, não. Elas estão deixando a cara delas quadrada. O que é humano, rapaz? O que é humano virou mulher? Que negócio é esse, rapaz? Não, não, mas eu estou dizendo aquela harmonização facial, tu já viu aquele negócio? Nossa, muda tudo, às vezes pra pior. Que as pessoas deixam uma cara meio quadrada, pessoas bonitas até. Sim. Pessoas que já são bonitas, por que elas estão fazendo aquele negócio? Até da bulimia, né? Que é a pessoa magra que se acha gorda, a pessoa pesa 30 quilos, adulta, você acha gorda, enfim, e acaba fazendo coisas pra perder ainda mais peso. É inacreditável. Totalmente é uma... A pessoa não consegue enxergar a realidade do que ela é, né? Na verdade, né? É um problema mental mesmo, né? Sim, sim. Tipo, é disformia que fala? Não sei. Remédios, às vezes, pra emagrecer, que são remédios violentos com efeitos colaterais. Se você pega um tarja preta, ah, pô, ele me ajuda, me acalma, beleza. Vai olhar a quantidade de efeito colateral. A lista é muito maior. Tem um remédio... Eu tomei já um remédio pra pele uma vez. Eu tinha muita espinha antigamente. E eu tomei um remédio e... Mas um dos efeitos dele era depressão, por exemplo. Efeitos colaterais. Mas era milagroso. Mas era pra espinha. É, ele é proibido a venda dos Estados Unidos dele, mas aqui no Brasil é permitido. Tanto é que na época eu era menor, minha mãe teve que assinar um termo. E mulher tem que fazer exame mensalmente, porque se ela engravidar, ela tem que derromper na hora o remédio. Mas o que interessa é, resolve a espinha? Resolve. Não, resolve. Eu tinha problema de espinha que eu tinha que colocar a bochecha na parede gelada pra aliviar. Porque eu passava argila, sabonete disso, sabonete daquilo. Mas hoje sumiu, né? Não tem nada. Então, remédio. Ele foi agindo ao longo... É impressionante esse remédio. Mas ele ficou muito deprimido? Hã? Você ficou muito deprimido? Cheguei a ficar um pouco na época. Faz tempo. Não estava nem no primeiro impacto. Antes que comece a inventar. Porque vou falar que fiquei deprimido e começamos a buscar que momento que o Dudu ficou deprimido. A gente já ia separar aqui. Dudu Camargo fala de depressão. Depressão ao vivo e tal. Não, teve até um livro que eu fiz uma campanha e eu presentei algumas pessoas porque eu vi que muita gente sofria. E eu peguei um livro de uma doutora. Ela era médica, renomada. Teve a depressão. Foi se consultar com um médico. O médico dela cometeu suicídio. Imagina, a pessoa foi buscar ajuda. O médico comete suicídio. Aí ela foi e conseguiu vencer a depressão e ela lançou um livro. E eu presentei várias pessoas com esse livro. Fiz a propaganda até no próprio programa no Setembro Amarelo, que é justamente o mês que conscientiza sobre essa questão da depressão, que hoje é uma realidade de muitos. Eu falo, está com vontade de se matar, está com vontade realmente de fazer besteira ou está chateado. Me chama no directo do Instagram, manda uma mensagem, vamos começar a conversar. Você vai ver que tem saída para isso. Você conversa mesmo com a galera? Eu respondo. Não vou responder todos. Até porque tem gente que manda uns links, nada a ver. Manda o link lá. Ainda bem que o meu você respondeu. Verdade. Porque você eu acompanhava na época da MTV. Obrigado, Dudu. Não, é sério. Eu acompanhava muito e gosto do teu perfil. Obrigado, irmão. Porque, olha, aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma pessoa de televisão que fala que o carioca geralmente... É cuzão. Não, o sotaque dele não é tão bem-vindo aqui em São Paulo, mas o seu gostoso de ouvir. Ô, porra! O seu não... O seu é diferente. O seu é diferente. É uma mistura de Ronaldo Fenômeno com a Marília Gabriela, né? Valeu, cara. É verdade, eu não tinha observado essa questão. Mas dois, um é Fenômeno, a outra é entrevistadora, top de linha. Dois ícones. Obrigado. Você não é filho dela, não? Se bem que você lembra um pouco com essa barba que não está tão avantajada, lembra um pouco o Janequine. Coisa que ela namorou. Ela namorou o Janequine, hein? Eu lembro, eu lembro. Eu conheço a Marília Gabriela. Ela foi também com o Jô Soares, é verdade? Foi ela? Foi a Cláudia? Eu acho que a Cláudia Arraia que namorou ela, né? Eu acho que a Marília Gabriela, pelo que eu lembro, eu sou o Janequine. A Cláudia Arraia, que foi de Alexandre Frota, Jô Soares. Isso. Já está uma hora da Venenosa aqui. Uma mulher eclética. Já está uma bancada de fofoca, já pode ir para o Fofocalizando. De gostos variados, né? Não dá para se julgar. Os gostos das pessoas são variados. As pessoas gostam das coisas mais variadas, mais estranhas. Não dá para se julgar as pessoas. Tem gosto para tudo hoje em dia. Tem gente igual de árvore. Sim. Que é o pan. Pan, né? Pan sexual. É aquele cara que gosta de tudo. Tem gente que se veste cachorro. Você já viu isso aí? Tem os furries. Você já conhece isso? Os furries. Cachorro? Se veste com aquelas roupas de animal mesmo, tipo de fantasia. Não, teve um cara que casou com uma... Eles só se sentem bem com essas roupas. Com computador, com uma boneca, que ele vê só em holografia. É, isso. Não é louca mulher. Tem gente que casou com a própria pessoa. Teve casamentos que a pessoa decidiu casar com a própria pessoa. Você ama tanto que ela se casou com ela mesma. Caramba. Você vê que coisa? Rapaz, hein? Não, Dudu, o que você faz na tua vida pessoal, assim, para se desligar? Quando você não está respirando e vivendo essas... o seu trabalho, que é o noticiário, as coisas, você faz terapia, você faz exercício? Como é que você se desliga? Eu tenho um contato muito grande com a fé, né? Não igreja, porque onde eu frequento não se prega religião. Porque a religião, ela causa briga, ela causa conflito. E se você pegar Jesus, Jesus tinha alguma religião? Até onde eu sei, não. Então, ou seja, ele pregava fé. E a fé a gente precisa realmente... Porque, olha a diferença, por exemplo, se eu tiver a certeza absoluta que alguma coisa vai dar certo, a tendência é que essa coisa dê certo. Agora, se você fica em dúvida, um pé atrás, você já faz uma coisa sem ter aquela força, sabe? E aquilo já demonstra fraqueza, a chance de você conseguir é baixa. Então, a fé influencia muito. Então, eu me apego à fé. Então, terapia eu não chego a fazer, mas a minha terapia nada mais é do que esse apego à fé. Agora, por exemplo, vamos lá. Não, mas espera aí, rapidinho. Mas onde você frequenta? O Templo de Salomão. Ah, é? O Templo de Salomão. E o que é isso? E vou te explicar uma coisa. Desculpa, porque eu sou muito ignorante para religião institucionalizada. Eu não sei. Então, olha que interessante. Minha família inteira católica, e eu frequentava igreja. Cheguei a fazer a primeira comunhão, a primeira comunhão e tal, e frequentava até. Frequentava só de domingo. E não ia todos os domingos. Até que, uns 14 anos em diante, eu comecei a frequentar com mais frequência. Só que aconteceu o seguinte. Olha que incrível isso. Eu, quando fui para o Templo de Salomão, descobri que foi uma construção gigantesca que virou até ponto turístico aqui em São Paulo. E eu fui lá justamente para tirar foto, ver a construção. Eu falei, será que pode entrar? Eu achava que tinha que pagar. Nem estacionamento paga lá e tal. Beleza. Aí, de repente, estou lá, e tinha preconceito. E eu nem sabia até então que o Templo de Salomão tinha ligação com a Igreja Universal, por exemplo. E eu tinha preconceito com evangélicos, com igreja. Ele é uma... Faz parte. Faz parte. É um adendo. É, é um adendo. Então, eu tinha preconceito. Mas, depois que eu fui lá, rapaz, foi uma coisa genial que aconteceu. Porque lá eles ensinam a fé. E uma fé forte. Então, aquilo foi me transformando. Na primeira semana que eu fui lá, eu já fui tendo sinais. Sinais. Na primeira semana. Mas, só depois que eu me apeguei, realmente, aí que eu comecei... Quando eu comecei a viver aquilo que eles pregavam, aí eu comecei a ver resultados. E eu cheguei lá numa fase que eu não estava nem com medo de investir em nada. Porque, quando você está atrás de um grande sonho, de um... Você está precisando de algo, você não liga muito de pronto para o que estão pedindo e tal. Você vê tantas pessoas. E, infelizmente, aí é um outro ponto de pessoas, por exemplo, caindo em golpe. Pessoas que querem muito algo, vão lá, mas vão na pessoa errada. Vão na pessoa com uma índole. E hoje tem muito mais maldade do que bondade por aí. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei com a fé e aprendi essa fé lá. E aí eu fui, e eu estava muito querendo, realizar o meu grande sonho de estar na televisão. E o que me levou a buscar essa fé em primeiro momento foi isso. Aí depois eu fui amadurecendo na fé, fui vendo que isso que eu queria era apenas um sonho, que depois foi realizado e que isso também não ia importar na minha vida, que o que ia importar na minha vida seria procurar o conforto, a paz da minha alma, que isso me daria um descanso depois que eu viesse a falecer, a morrer e tal. Porque é pregado e o que eu aprendi e vivo, e não estou nem querendo influenciar ninguém, porque isso é de cada um, é que depois que a gente morre ou a gente vai ter a vida eterna ou a morte eterna. Para as pessoas entenderem, a morte eterna seria o sofrimento eterno, o fogo do inferno, como diz a palavra de Deus, e a vida eterna seria a vida confortável, na paz, enfim. Então eu comecei a desenvolver esse lado, mas cheguei buscando a Deus por um motivo e fui conquistando, porque eu fui vivendo através da fé. Então você vê que eu cheguei lá buscando não necessariamente a Deus, talvez buscando um propósito, mas aí eu fui entendendo, vivendo a fé, colocando a palavra de Deus à prova. Porque muita gente tem a Bíblia, por exemplo, em casa e conhece até de cor. Quem não conhece? Pô, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu olho para a geladeira, a geladeira vazia, passando fome. Por quê? Porque não cobra a palavra. A fé que eu aprendi é a fé de você pegar a palavra de Deus, olhar essa frase, por exemplo, esse versículo, essa parte, e falar para Deus, ó Deus, ou o Senhor vai fazer essa palavra se realizar na minha vida, ou eu prefiro servir ao diabo do que servir a você. E na hora você vai ver Deus trazendo sinais e abrindo seus caminhos. Mas você tem que usar a fé. Então, claro, tem muitas pessoas que nem tem como usar a fé primeiro. Por quê? Elas estão tão, com uma depressão tão forte, com o interior tão quebrado, que elas primeiro precisam se libertar. Para depois começar a entender. Porque às vezes você fala uma coisa nesse, disso que eu estou falando com uma pessoa, ela não entende nada. Por quê? ela está quebrada por dentro. Então, ela precisa se libertar daquilo e é feito como se fosse um trabalho de terapia, mas através da fé. Entendeu? Eu acho que para você procurar alguma coisa assim, você tem que primeiro querer mudar, né? Alguma coisa em você, né? Claro. É o querer mudar. Se você não quiser mudar, também pode chegar a pessoa que for oferecer até dinheiro, você vai falar, não, quero continuar. Você não pode cair às vezes na armadilha de um fanatismo assim, meio religioso, assim, você não acha? Então, mas lá, por exemplo, não me é pregado a religião. Não é me pregado o fanatismo. eu vejo que muitas pessoas que estão às vezes... Eu tinha um preconceito, eu enxergava totalmente diferente. Aliás, o pessoal fala lá, pô, lá é um bando de ladrão. Pô, só se for ladrão de roubar o espírito ruim e trazer a prosperidade, porque eu entrei lá, se comparar, quando eu entrei lá e quando eu estou agora de conta financeira e de vida financeira, que isso também para mim pouco importa, porque para mim é a paz interior, é a tranquilidade, você não vê? O próprio Kevin... Isso aí de dinheiro não tem nada a ver. Isso aí de ter muito dinheiro com a relação dinheiro-felicidade é uma mentira. O próprio Silvio Santos, quando teve a crise do Pan-Americano, sabe o que ele fez? Ele colocou todas as empresas que ele tinha à disposição para quitar o financiamento do rombo do banco e ele estava a ponto de perder tudo que ele construiu. E sabe o que ele chegou? Ele chegou na mesa do café lá em Orlando com as filhas reunidas, e falou, gente, posso perder tudo, porque preciso estar aqui, vocês comigo, minha torradinha, minha manteiga aqui, acabou. Silvio Santos. Você conversa com o Silvio Santos? Já conversei bastante. Agora está a pandemia, está mais difícil a coisa. Mas falei muito com ele, tanto é que entrei no SBT devido a uma grande conversa que tive com ele e que também não foi fácil, já não fui contratado, essa coisa. Não, comecei lá pagamento de cachê, já puxaram o meu tapete. O que a galera escuta é que o Silvio te apadrinhou, ele te pegou e te botou debaixo da asa dele, é assim que se fala? Digo para você que talvez não, viu? Sabe por quê? Não. Sabe por quê? Não, é até bom você citar isso, porque as pessoas falam, não, ele apadrinhou. Não, o Silvio Santos, antes de gostar de uma pessoa, ele tem o olhar empresarial. tanto é que a gente já viu muitas vezes filhas dele fazendo programa e programas que foram retirados do ar da própria filha. Ou seja, quer dizer que ele não gosta da filha? Não, ele ama a filha, mas por que ele tirou do ar? Porque é um olhar empresarial. Então, se eu, Dudu, por mais que ele goste de mim, se isso realmente existe, o gostar, eu não estaria lá se não estivesse dando resultado. Então, ele podia me amar, gostar loucamente, vidrar. Se eu não desse resultado, eu não estaria lá. Eu não estaria com a oportunidade que eu tive. Então, se eu tive essa oportunidade, não foi questão de Silvio Santos. Claro que ele me ajudou, sou muito grato à oportunidade dele. É um homem espetacular. Como homem, também erra. Todos nós erramos. O ser humano erra. Pode ser quem for. Tem os erros. Mas o Silvio Santos é um cara que deu uma grande oportunidade e de gente que eu conheci na televisão, o cara mais justo que eu conheci em televisão. E o cara que dá oportunidade para quem também não dá nada. Por exemplo, eu, garoto que abordou ele com 18 anos. Quem daria, um diretor, daria oportunidade para um jovem? Colocaria à frente de um jornal? Claro que não. Aí ele foi lá na contramão de todo mundo, deu oportunidade para um fraco, vamos assim dizer, e o fraco se mostrou mais forte do que quem estava lá com 20, 40 anos de carreira, com bruta salário e não dava o ibope que... E eu não vou trazer esse mérito para mim, não. Esse mérito não é para mim, não. Se eu tenho visão de audiência, de questão de... É tudo que eu conquistei através da fé, com meu apego ao Senhor Jesus Cristo, que vai me dando dom. Aliás, todos nós temos um dom, basta você descobrir. Basta você descobrir e aprimorar esse dom, que é o que a gente falou lá, que acontece muito na educação americana, estrangeira, de que ver a pessoa ali de pouca idade já com aptidão, um dom para alguma coisa, começa a aprimorar, lapidar aquele diamante bruto. Verdade, o Yuri trabalha lá no SBT também. Já trabalha lá? No De Noite? Isso, ele é roteirista. Já te vi por lá. Oito anos já. O De Noite arrebenta de bom. Arrebenta é um programa diário também. Apesar do Yuri escrever lá, o De Noite está arrebentando. Você trabalha desde a época do Agora é Tarde? Não, não, eu entrei logo que foi para o SBT, antes de estrear, assim, em 2014. Porque eles elevaram a turma desde a época da Band. Aliás, para quem não se lembra, eu ouvi boatos, você pode me confirmar melhor, que o Agora é Tarde, lá na Band, o Danilo justamente saiu, não só porque ele recebeu o propósito da SBT, mas também porque teve uma chateação com o programa de Natal que eles fizeram, uma bagunça numa ceia de Natal com a Inês Brasil, com a fuleiragem lá. E aí a Band achou muito antiético para a data e não exibiu o programa. Exibiu de Ano Novo, mas do Natal não exibiu. E aí o Danilo ficou pela vida. Ele me contou desse programa, muitas vezes já, ele adorou fazer esse programa, teve um monte de problema, assim, né? Mas eu não tenho certeza se isso afetou ele sair. Houve várias coisas. E ele sempre era um sonho também dele, me parece, o SBT, essa coisa e tal. Bom, é, foi um negócio que ele teve muita liberdade criativa, né? Tudo que ele não gostava no Agora é Tarde, ele conseguiu consertar no de noite, porque ele teve uma carta branca muito grande, assim. Sim. Mas eles estavam querendo diminuir o programa, pelo que ele me contou, eu não estava lá, mas o programa passava cinco vezes por semana, eles queriam diminuir para três, uma coisa assim, sabe? Estavam tirando dinheiro do programa, ele falou, cara, fizeram as propostas, vamos aí, conversou com todo mundo, todo mundo quis ir. E eu entrei logo que eles foram para lá, assim, eles começaram... Foi um projeto dele, né? Que ele escreveu para a direção, batalhou e conseguiu. Agora o programa foi para o SBT, agora na pandemia toda a grade caiu, enfim, mas o programa segura ali uma colocação boa, né? E está na madrugada, e eu vou te falar, fazer da audiência na madrugada não é fácil não, por quê? O ligados é muito baixo, o televisor, o número de televisores ligados é muito baixo, então a sua audiência, ela oscila muito diferente. Se você vai para o horário nobre, você coloca uma baita numa matéria, a sua audiência sobe cinco pontos, cai cinco também, isso é ruim. De madrugada é 0,1, 0,2 que você mede subindo ou descendo, porque tem menos televisores ligados. Por isso que quando eu olho uma audiência lá e vejo crescendo das quatro que eu entro no ar em diante, estou feliz da vida, porque o ligados é muito baixo. Você viu essa história que o Gentili vai se candidatar a presidente? Então, eu fiquei sabendo disso, mas me parece que está meio fraco. O Yuri é que deve saber melhor. Ele vai ou não vai? Seja verdadeiro. Eu já falei, acho que já falou disso aqui, até agora ele está levando com o bom. Você tem informações mais quentes. Eu conheço, eu converso com ele, até agora ele está levando na brincadeira. Ah, é? Mas, na pesquisa teve uma que estava bem, mas as outras eu vi estava meio... Acho que aumentou na última. Aumentou? Porque me parece que do Centrão veio o Ciro, o Ciro Gomes está vindo forte aí para fazer o balanço entre o Lula e o Bolsonaro. O que você acha disso? Eu votaria nele? Em quem? No Gentili. No Gentili? Pô, é uma alternativa. Ele falou que ele ia colocar de ministro de alguma coisa o Tiringa, ia ser legal. Ia ser uma... Eu ouvi dizer que ele ia lutar muito pela liberdade de expressão real ou para copiar a primeira emenda americana que garante a liberdade de expressão. teve o Tiririca do humor. Tiririca que arrebentou de votos e começou numa piada e foi que foi aí e foi um dos que mais esteve presente, que não teve falta lá. Então, mas... Isso é verdade. Até o Marquito, lembra? O Marquito do Ratinho? O Marquito se envolveu nos casos sérios lá. Mas ele foi político. Ele foi político uma época. Mas teve umas questões de gabinete lá. Ah, isso não... É, teve também. Ei, Marquito. Não, relaxa. Eu só sabia que ele tinha ingressado na política por um tempo. Teve vários. Eu lembro de um programa do Ratinho que tocou uma sirene de polícia e disse o pessoal cuidado, Marquito. Foi, não. O Marquito está no Ratinho há muito tempo. Sabe que o Marquito é parente do Raul Gil? Mas eu não sei o que aconteceu exatamente. Ah, ele é parente do Raul Gil? Ele é parente do Raul Gil. Quem deu oportunidade para ele foi o Ratinho. Ele foi o próprio tio. Ele é sobrinho do Raul Gil, se eu não me engano. Tu se aventuraria por essa área da política, cara? Olha, eu já recebi proposta. É, imagino. Eu não falei isso em entrevista nenhuma, mas já recebi proposta. Agora, eu acredito que eu colaboro muito mais com a sociedade atualmente hoje no meu posto, que é no jornal, de ajudar, de mostrar os casos. Eu acho que eu colaboro mais nisso. Mas, não diria também que nunca entraria nessa questão da política. A gente não sabe do dia de amanhã e poderia ser uma vertente interessante de entrar, mas não sei, enfim, essa questão de quantos votos eu teria. Já te chamaram para ser pastor? Pastor? Algumas pessoas... Tem gente que me assemelha a Silvio Santos, tem gente que me assemelha a pastor, esses dois mais. Político, não? Político, já te chamaram, pô. Não te chamaram? É, te chamaram. Já não recebeu convite? Chamaram, já. Então, sim, mais até de um partido. Foi, mais de um partido. É porque a sua postura é de uma pessoa que se comunica bem, que passa informações bem, com clareza. E tem bastante jovem, bem comunicativo, que está despontando ainda. Mas é mais na política local. Tem um lá em BH. E o povo vive me comparando a esse povo. Não tem o Mamãe Falei, o Kim Katagu. Essa galera é da política. Tem, tem. É, mas já são infiltrados na política. Eu seria esse político nato, assim, de raiz. Tem cara, por exemplo, que é filho, filho de político, aí continua na mesma carreira do pai, essa coisa e tal, enfim. Mas eu, por exemplo... Tem água aí? Tem, tem água aí. Desculpa. Então, um pouco mais de água, eu já vou falar que tem enchente, já dá para fazer um programa aqui ao vivo. Já vai chamar. Mas que eu estava falando dessa questão da política. Então, já me chamaram, mas, enfim, por enquanto não. Por enquanto não. Mas, quem sabe... Você falou que ele te associou a pastor, a... A político. Já chamaram? Não, a político não, mas pastor... Não, não me chamaram, porque pastor é... Eu vi você falando de fé, a que estava falando de um jeito, eu falei... Mas eu posso falar de fé e não... Não, não, não. Até porque tem pastor aí que, pô, é pastor de fachada. Ah, o que mais tem, aliás. É, não, eu estou dizendo pela eloquência, assim, eu falei... Mas foi o que eu falei, você se encaixa bem em profissões que requerem, né? Político, o que que requer? Uma eloquência, né? Você passar uma informação, cativar a pessoa... Eu gosto de ser claro para a pessoa. É, claro. Quanto ano você está agora? Estou com 22. Pô, você é muito novo ainda. É. E você sempre chama o jovem de jovem. Você não se via muito no jovem? Eu, quem convive comigo sabe que eu tenho um... Eles falam que o espírito mais velho, né? Carinha de jovem, mas o espírito velho. Eu, para ter uma ideia, eu, quando criança e tal, ia para a festa infantil, e eu não ficava junto com as outras crianças. Eu ia para a mesa das senhorinhas, dos senhores, e ficava batendo papo, ouvindo e contando histórias também, e não ficava junto com... Claro, brinquei na rua, tinha os meus amigos de escola, sei lá, mas eu nunca... Eu sempre tive essa levada mais para o... O que você fazia crescendo além de analisar? Eu, por exemplo, o pessoal... Você gosta de festa, barato? Não gosto. A maioria dos jovens gostam do tal do Narguira, eu não. Fui filmar uma vez aquilo, me deu a dor de cabeça, que Deus, ele nunca, não quero mais. Você nunca jogou videogame, viu filme, sei lá... Olha, filme eu assisto pouco, série eu não assisti nenhuma. Assisti é Dois Homens e Meio, que é de episódios, não é sequencial, mas série mesmo eu não assisti nenhuma. Fui assistir novela, que eu gostei de uma, não consegui continuar acompanhando, porque meu horário não batia, aí eu perdi um dia, já não tinha mais graça de assistir o outro. Filme dá para contar nos dedos, os que eu assisti e gostei, mas filme não... Quais que você gostou? Vamos lá. Diabo Veste Prada, acho um filme legal. Bom filme. Titanic, um clássico, brasileiro, até que a sorte não separe, um, dois e três, do Leandro Rassum, essas coisas e tal. Nunca vi isso. Olha os filmes. Não, teve um que eu gostei, que falava de audiência, era um programa que estava em crise, aí entrou uma mulher, aí ela começou o News Anchores, enfim, era um filme, uma manhã gloriosa, uma coisa assim, ele não tem nessas operadoras, eu consegui assistir ele pela internet, acho que de um site, enfim, download, alguma coisa assim. É uma manhã gloriosa, não é muito novo esse filme não. Mas o que eu me lembro foi esses, assim, foi esses filmes. E você não via desenho animado, nada? Não, desenho eu via pouco, eu ia muito para o sítio com meu avô, então eu gostava de roça, enfim, cheiro do mato, cheiro da terra, mexer com o bicho, bicho de sítio, não cachorro e gato, mas é bicho de sítio, de criar, de ver para eu criar o bicho, de aumentar a criação, eu gostava disso, gostava um pouco disso, gosto até hoje, mas o que eu gosto mais é a televisão, as pessoas até me perguntam, o que você faz num momento de lazer, fora da televisão? Eu ficava vivendo televisão, mas claro, eu gosto de descansar, dormir, porque eu acordo muito cedo, então eu durmo durante o dia, não tenho problema com dormir, eu deito e durmo, comer, dormir, as coisas simples da vida, não tem muita frescura com nada não. Cara, você me passa a impressão, posso estar errado, mas acho que você é uma pessoa mais para hiperativo, que você não consegue ficar parado muito tempo, tanto que essas atividades são um pouco de ficar parado, você tem que ficar parado assistindo alguma coisa, talvez você não, sei lá. É, não, não gosto. Você gosta mais de se mover? Esporte, por exemplo, não me encanta nenhum, não me encanta nenhum, gosto da água, mas tem que ser aquecida, tem que ser aquecida, nesse frio aqui, principalmente o frio de São Paulo, mas já fui muito ansioso, hoje eu calmei mais, sou um cara muito tranquilo, inclusive, pode me dar uma notícia muito trágica, eu fico tranquilo, eu fico na minha, até porque não adianta desesperar, desesperar você vai piorar a situação, retrucar vai piorar a situação, você chega, por exemplo, numa briga, o cara vem, levanta a voz, te xinga, eu sou da pessoa que fica quieto, o cara pode dar um murro em mim, eu fico quietinho na minha, não retruco, por quê? Começou a ser do meu perfil isso, e também não vejo o futuro bom, se eu revidasse, por exemplo, que ia gerar mais revolta, por aí vai, já teve ao vivo alguns imprevistos de repórter apanhar na rua, eu talvez não apanharia, porque se eu percebesse que a pessoa estaria levantando a voz ou alterada, eu já me afastaria, só se eu quisesse dar um pouquinho de audiência, aí eu falaria, me segura, galera, vindo pra cá hoje, o Bento queria baixar o vidro e brigar com o cara do lado, é porque o cara, vou te explicar o que estava acontecendo, o cara estava atrasando o trânsito inteiro, e quando a gente foi ver por qual era o motivo, ele estava numa conversa, isso de vídeo, dando risada, porque dava para ver pelo espelho do nosso carro, então ele estava com o celular aqui, conversando com a pessoa. Mas fica, ele estava assistindo o podcast nosso aqui. Aí eu nem brigaria com o cara, né? É, não, mas brigou e tal. Mas eu não cheguei a brigar, Você alertou ele? Eu não sou de brigar também. Você alertou ele, legal. Não, mas eu não fiz nada. Ele estava levantando o vidro, depois, cara, porque você vai fazer isso? O Rio de Janeiro é mais calmo ou não? Lá resolve no fuzil, né? O Rio de Janeiro é terra de ninguém quase, na boa, cara. O Carioca odeia, né, que você fale isso, porque eles têm um preciosismo. Eu me lembro, porque eu sou carioca. O pavio é curto ou não? O pavio de lá? É. Não é a questão do pavio curto, mas da malandragem, que as pessoas acham que elas são mais malandras do que todo o resto do Brasil, entendeu? Só por estar morando no Rio de Janeiro, elas já têm uma vantagem na malandragem, então todo mundo é meio... Eles não sabem, né? O Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo. Olha a praia aqui. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa e não sei o que lá. Mas é uma cidade maravilhosa onde a maioria das coisas não funciona, né? Nada, quase. Onde a maioria das pessoas se trata mal nos estabelecimentos comerciais, entendeu? Porque eu fico imaginando... BRT, que é uma piada aquilo lá. BRT? BRT. BRT, que é os ônibus. Nossa, eles reclamam muito daquilo lá. Falando em BRT, eu tenho BRT de ator. Ah, é? Tenho BRT de ator. Mas todo mundo tem isso, né? É verdade. É verdade. O Tony tem BRT de ator. Tem? Tem. Não, e é bom falar pro pessoal não cair em golpe. Tem gente aí que fala que vai, ô, consigo BRT, consigo isso, aquilo. Não cai em golpe, não. Teve muito golpe que tentaram me dar. Ah, é? Teve uma agência que inventou pra mim e falou, não, pra ser agenciado aqui, você tem o tal do videobook. Bom, qual a diferença? Era fotos passando em slide. Mas era o videobook. Ah, quanto que paga? 900 reais o videobook. Aí, beleza. Não, pra agenciar aqui precisa do videobook, que é uma política da agência. Beleza. Tá. Aí minha mãe, ah, e a agência veio com o papo assim, não, ó, seu filho já passou, já tá aprovado. Eu já mandei aqui a foto dele, já tá aprovado aí pra um teste pra uma grande empresa de fast food e tal. Já tá aprovado, hein? O cachê é X, cachê é excelente. Aí minha mãe foi esperta. Falou, então, ó, se já tá aprovado o cachê é X, desconta os 900 do cachê, tá tudo resolvido. Aí você fala, não, não podemos fazer isso, que vai contra a política e tal. Passado, acho que, uns quatro, cinco anos disso, o Celso Russomano fez um programa da tarde lá na Record inteiro, só de plateia de gente que era de golpe dessa agência. Caralho, hein? Tu não tava nessa plateia, né? Não estava, mas poderia estar. Poderia, né? Poderia estar. E a tua família, cara? Como é que é a tua vida familiar, assim? Tua família curte o teu trabalho, te dá apoio? Como é que é isso? Não, sim. Eu tive, eu tive, se eu não tivesse, por exemplo, o apoio da minha mãe, eu também não teria começado o que eu comecei. Dela, por exemplo, largar trabalho pra ficar me levando pra teste, pra agência e tal. Por mais que, depois de 14 anos, eu comecei a correr atrás. Mas ela me levou nesse começo. Então, ela me apoiava. Meu pai, por exemplo, não dava muito futuro pra isso. que meu pai sempre foi daquelas pessoas que você podia falar pra ele, ó, você ganhou uma xícara. Ele ia ter a mesma reação do que se você falasse pra ele, você ganhou uma casa e um carro. Ele é zen, é tranquilo na dele e tal. Então, e ele não acreditava muito. Até ele via da questão do teatro. Ele tá vivo ainda. Tá vivo. Então, da questão do teatro. Sim, e eles estão casados. Não, são separados. Separados. Moram perto, se dão super bem. Enfim, eu tenho uma relação excelente com eles, com a minha família, como um todo. Mas, assim, meu pai talvez não... Não é que ele não acreditava. Ele me levava quando eu precisava, até depois dos meus 14. Quem começou a me levar foi mais meu pai. Então, teve isso. Então, meu pai, tranquilo. Não, eu nunca tive, assim, preconceito dentro de cara de falar. Não, às vezes, ele reclamava alguma coisa, assim, pô, isso aí não vai dar futuro, não sei o quê e tal. Enfim. E teve isso. Meu pai é muito de boa. Meu pai, ele me entende, entende como que é o meio. Então, ele fica na dele, ele não fica explanando pra todo mundo. Ele é do meio também. Quando alguém vem falar, ah, o seu filho é o Dudu, que não sei o quê e tal. Aí, ele fica na dele, ele fica até meio tímido. Fica orgulhoso, fica feliz, mas fica tímido porque, enfim, tem até medo de fazer alguma coisa e tal. Enfim, minha mãe é mais tranquila, minha avó é uma figura. Mas ele é do meio, teu pai? Minha avó chega a mandar mensagem pra apresentadora que fala mal de mim. Ela vai no Instagram. O apresentador nem vai ver, tem meiazer milhões de mensagens, mas ela manda lá e ainda assina. Vovó do Dudu. Mas seus pais são do meio, de algum jeito? Seu pai é do meio? O artístico? Não, ninguém lá em casa. Ó, pra não dizer que eu não tenho ninguém, ninguém na família ligada a esse meio, eu tinha um primo, mas que eu nunca encontrei com ele pessoalmente, que fazia programa na Argentina, lá na Disney, da Argentina, depois voltou ao Brasil, fez novela aqui, fez um canal de vendas, também participou e tal, que é lá do Rio de Janeiro, mas nunca encontrei com ele, então não teve nenhuma participação nesse sentido, até porque eu gostava mais de bicho e o pessoal lá em casa fala, você vai ser veterinário. Eu falei, eu vou ser veterinário, isso com nove anos, eu nem sabia que veterinário aplicava injeção. Depois eu descobri, eu falei, não, veterinário não. Aí eu falei, ah, mas tem alguém que mexe com bicho e não aplica injeção, que é o zootecnista. Então você é isso. Aí vi, muito chato e tal, eu já estava encaminhado na carreira artística, começou a crescer o meu amor, principalmente por televisão, eu comecei a investir nisso, graças a Deus deu certo e aí eu estou nesse ramo. Quando que deu o clique assim, que você falou, pô... A virada de chave? É, que você viu e falou, pô, eu quero fazer isso aí. Há uns 13 anos em diante. Mas foi algum programa específico, alguma coisa que você viu? Eu comecei a analisar televisão diferente, que foi a época que eu fazia um programa de web TV. O cara falou, foi quando ele deixou o furo, pô. É, eu gostava. Não, mas foi exatamente nessa mesma época. Se você puxar, hoje eu estou com 22, quanto que eu estava com 13 anos no mesmo ano, provavelmente que o furo estava no ar. Caralho, já estou com 40, que meia, né? Mas tudo bem. Mas passa, eu vou chegar lá também. Se não chegar lá, porque morre antes. Espero que chegue. É, então. Também espero. E aí foi indo. Mas você não aparenta ter 40, pô. Mais novo você parece... Para ser honesto, eu tenho 39. Você tem quanto? 35. 35? Pô, 30. O Tony tem quanto? Você? Não, o Tony tem quanto? Ele tem 35, o Tony tem 22. O Tony acabou de fazer 37. 37. Tudo quarentão aqui. É, tudo quarentão. Puta merda. E eu 60. Você é um pouco mais, né? Eu é, um pouco mais. Mas tu ainda está no meio, né? De gente velha mesmo agora. É verdade. A TV aberta é um público que não é tanto jovem. Não, tem jovem que assiste. Tem criança que me assiste. Fala, pô, adoro assistir o programa. Deve ser muito misturado o público. É bem misturado. Desculpa, porque eu até cortei qual era o assunto. Ah, da família, né? Não, não, não. Qual foi o programa que deu o clique? Teve algum específico? O que eu me lembro é que eu comecei a fazer esse programa de Web TV e tinha um personagem nesse programa que participava de vez em quando que era um cover do Silvio Santos. E ele me estava muito bem. O Silvio... E eu gostava daquilo. Eu gostava daquilo. Aí eu comecei por causa do cover. Olha lá. O cover. Por causa do cover. Eu comecei a assistir o próprio Silvio Santos. E como eu ia para o SBT e tal e fazia algumas gravações, e aquele momento, quando eu chegava numa emissora, eu ia para fazer um negócio envolvendo atuação e eu não gostava. Gostava era de estar na emissora, vendo os bastidores, vendo essa coisa. Aí depois comecei a descobrir um negócio de audiência que existia isso e começou a crescer e tal. Aí eu falei, não, opa. Comecei a gostar disso. Aí eu comecei a olhar a televisão de uma outra forma. Eu comecei a olhar querendo estar lá fazendo aquilo. Principalmente jornal. Tanto é que eu era de uma pessoa que sempre gostei de informação. Eu chegava na Marginal, vi um acidente, eu queria chegar em casa e ser o primeiro a contar que eu vi um acidente, assim, assim, assado. Então eu fui, eu ficava na frente da televisão assistindo programas policiais e quando estava lá a imagem do helicóptero em tela cheia mostrando um acidente e tal, eu deixava no mudo, pegava uma câmera daquelas antigas, que não é a TechPix, e colocava na frente da, não tinha nem tripé nem nada, improvisava lá um caixote, uma almofada, uma coisa do sofá de casa mesmo, vestia um blazer, blazer que eu pegava emprestado da minha tia e tal, vestia um blazer, ficava bem, meio setinado e tal, e colocava lá e gravava. E eu tinha vergonha de fazer isso na frente, então eu me isolava no quarto ou aproveitava quando a casa estava vazia, pegava e disparava a narrar aquilo lá. Meus primos, quando iam jogar GTA, era vez única, então eu tinha que ficar numa fila de espera, enquanto eu esperava, eu narrava o que eles estavam jogando. Olha o bandido, entrou no carro, pulou do helicóptero, olha lá, e tal. E aí fui treinando, né? As pessoas falaram, ah, Dudu, então você aprendeu, nossa, esse menino aí aprendeu jogando videogame, ia fazer um jornal, não é assim, tem toda a história, tem todo o que eu vivissei e tal. Eu conto essas histórias porque fazem parte de todo um conjunto que foi feito para chegar onde eu cheguei, com visão, com experiência e tal. Pô, massa, eu acho que você poderia fazer stand-up também, né? Daria, um pouco da risada. Você tem muito humor em você, né, cara? Você lançou uma música de funk, né? Não, foi uma música, mas não foi funk, eu nem sei que ritmo que aquele que fiz, porque chegaram para mim e falaram, não, você vai ter que gravar uma música e tal, não, vamos fazer um projeto que você vai estrear as Duduzentes. O Pânico tinha as Paniquete, Sérgio Malandas, Malandrettes, tinha o Gilberto Barros com as Leoas, então lançou as Duduzetes. Mas para isso, para eu me apresentar num musical, eu tinha que ter uma música. E aí eu fui no estúdio, gravei, eu já tinha gravado em estúdio, porque eu tinha participado de musical na época do teatro, fui lá e gravei a música. Estúdio hoje em dia, pô, até o cara que canta mal vai lá, grava e fica bonito. E aí gravei essa música, eu nem sei o que é isso, se é um sertanejo, se é uma rocha, se é uma... Eu gravei três músicas, uma só é que foi lançada, as outras eram até melhores e não foram lançadas, estou para buscar essas músicas para lançar de alguma forma elas que são boas. Não foi, porque a tendência era lançar uma por vez. E esse projeto era mais para fazer graça. Aí, de repente, os programas começaram a me chamar para se apresentar com as Duduzetes. Fui no programa do Silvio, deu 17 pontos quando essas Duduzetes entrou no palco, o Silvio começou a entrevistar e falar, não, você é muito feia, não presta, não, você é muito boa, não, essa aqui, essa aqui, Dudu, essa aqui é para você, hein? É, mas essa é comprometida? E tal. E começou a entrevistar elas e falar, não, essa aqui é muito bonita, essa aqui não presta, você está pagando elas, Dudu? Falei, Silvio, é tudo um acordo, é tudo parceria hoje em dia, não sei o quê. Então, você não está pagando elas? Que coisa, micharia, não sei o quê. E aí começou essa história dos Duduzetes, que era um projeto mais para divertir do que... Mas estava lá, se alguém quisesse comprar esse projeto, compraria, eu ia me apresentar. Então, tinha gente por trás cuidando disso aí. Mas foi mais para fazer graça e mostrar o showman, que as pessoas me assistem no jornal e a um horário cedo, às vezes elas não têm oportunidade de falar, de ver uma outra vertente, como essa do humor, por exemplo, que você falou. Você faria, você tem dado? Eu faria. Eu não seria bom para fazer um negócio de texto. Pode até me dar. Se falarem assim, Dudu, você tem que fazer uma propaganda dessa caneca, eu vou lá e faço. Mas de decorar, isso que eu tinha até um problema como ator, eu recusei alguns papéis por não querer a responsabilidade de ter que decorar tanto texto. Porque eu sou bom de improviso. Agora, decorar texto, talvez hoje eu estou melhor nisso. Mas o stand-up, às vezes você tem que decorar o rumo que você vai tomar. Agora, eu não. Ah, eu tinha facilidade no seminário da escola, de titubear o professor. Me passava um tema, não precisava estudar aquilo. Eu falava bonito daquilo, improvisava naquilo. Aí achavam que eu era o CDE. Aí veio uma nota, tudo aquilo. Fala aí, Tony. Tony, cadê a machadinha? Machadinha de índio, né? Índio que mata os bichos na mata. A gente começou a ficar com a barba um pouco mais. A gente estava chamando ele de Charles Manson. Não, está melhor assim. Se eu fosse você, eu gostaria de te ver sem barba. Sem barba. Talvez você esteja escondendo um rosto de um Brad Pitt, viu? Ele acabou de tirar, né? Já vou te adiantar que não. É, tem gravado. Vai, Tony, o que você manda daí? Eu ia falar sobre... Esqueceu o que ia falar? Esqueci. Não é perda de memória recente. Isso tem no filme da Dori, né? Daquele peixinho, ela fala que tem perda de memória recente. Porra, tu entrou e esqueceu o que eu ia falar? Esqueci mesmo. Mas é que vocês estavam falando agora mesmo? Estou me sentindo no programa da Sônia Abrão. Sabe por quê? Porque a Sônia tem uma mesa no programa dela, ela tem a roda da fofoca e entra um cara do Rio de Janeiro que entra assim, ó, no vídeo, no Skype. Mas pra quem não sabe, é magia de televisão, né? Você olha e fala, o cara tá lá em... Nossa, correspondente internacional de Nova Iorque. Não, tá na sala aqui ao lado. A gente se inspira até na Sônia Abrão pra fazer esse programa. Olha, atenção, Sônia Abrão. Já dei selinho em Sônia Abrão. Né? Duas vezes. Beijei a boca. Porra. De Sônia Abrão. Que sorte. Lembrei, lembrei, lembrei. Você nunca viu a foto da Sônia Abrão de maiô. Se você visse... Não vê, não vê. Ela tinha um corpo... Vou revelar outra bomba. Sônia Abrão, pouca gente... Não sei, acho que muita gente não sabe. Sônia Abrão namorou, até terminou, por causa da pandemia, um relacionamento com o Jorge Lordelo do Operação de Risco. Sabe aquele altão? Enfim, você não assiste muito televisão. É, desculpa, mas... É, mas pra quem sabe, o Jorge Lordelo. É, namorou o Jorge Lordelo. Como eu te falar, eu acho a Sônia Abrão, só pra deixar claro, uma coroa super enxuta e bonita. Eu tava só... Tem aquela história, panela velha, que faz comida boa. Pode crer, pô. Tony, lembrou de alguma coisa, Tony? Lembrei, lembrei. Vai. É que, pô, você foi... Como o Bento falou do... É... Esqueceu de novo, né? É que eu tenho um pouco de delay aqui. Ah, o delay. Desculpa é o delay. Tá vendo? É improviso de televisão. Você já tá acostumado com essas desculpas. Mas você é uma das poucas pessoas, pelo menos, que a gente conhece que participou do Fritada, cara. Foi. A gente queria saber um pouquinho disso, né? Como você tava falando das duduzettes, eu lembrei que no Fritada você foi exatamente... Eu não queria participar desse programa, porque eu não gostava do formato. Que formato é você chegar lá e o cara te desce a lenha. Eu já sou malhado muito pela mídia, pela internet. Pô, e chegar lá e ser malhado mais ainda. Mas eu falei, já malharam de tudo eu? Então, vai, aí um, mais um. Essas costas aqui já tá... Já tá... Uma casca já foi feita. Então, falei, vamos lá. Aí me insistiram muito, né? O próprio Diogo e tal. Insistiu. Vai, participe e tal. Fulano de tal já participou, essa coisa e tal. Aí, beleza. Aí eu fui participar. Pô, arrebentou. Eu tava vendo os comentários. Muita gente gostou. E eu cheguei lá e eu falei, eu não teve nenhum roteiro, porque os humoristas chegam no Fritada, eles preparam todo um... Cara, eu vou te dizer que eu assisti uns pedaços do seu, Fritada, aleatoriamente, assim, alguns pedaços, assim, e você se saiu bem, cara. Então, é a questão do improviso. Você se saiu bem, você se saiu bem, cara. Não, e foi de improviso, de verdade. Eles até acho que prepararam um texto pra mim, mas eu nem decorei nada, bati o olho, mas não deu. Então, foi do improviso mesmo e o público gostou. E no final, ainda pra incrementar a cereja do bolo, veio o Danilo, invadiu lá, dançando e tal. Foi um dia que ele invadiu lá o teatro, e tal. E eu levei as minhas duduzetes. E tu tava rápido, né? se alguém falava. E o Danilo ficou de olho numa duduzete. Ficou. Momento Sônia Abrão. Danilo ficou, mas não rolou nada. Até onde eu sei, né? Entendi. Eu não sei disso, mas eu sei que eu vi... Não sei disso. Eu vi tu... Porra, tu arrapa. Alguém fazia uma piada, tu já retrucava em cima e às vezes a tua piada derrubava do cara totalmente. Eu vi, porra. E eram humoristas fortes ali. É. Não, é um programa desafiador. Não gostei. No final das contas, tudo que eu fiz, eu tiro, por mais que às vezes possa repercutir negativo alguma coisa que eu fiz, eu tiro o lado positivo, que é aquela coisa. Tudo sem ser o lado positivo e negativo. Tony, você tem mais alguma pergunta aí da internet, de você mesmo, da tua memória que volta, vai, volta e tal? De alguma das suas vítimas aí? Mas o Fritada arrebentou. Eu não sei quanto deu de acesso lá, mas acho que foi bem lá. Acho que você podia, você podia ir para a internet e explorar alguma coisa. É que eu gosto mais de televisão. Televisão, pô, me fala, você vai e grava. Agora, vocês aqui têm uma baita de estrutura. Eu não tenho essa estrutura. Não tenho gente que cuida disso e tal. Então, internet, não. Televisão é a paixão. Então, eu gosto de fazer televisão e já está tudo pronto lá. Eu chego e faço. Mas vamos dizer que você fizesse uma espécie de um programa desse com alguém. Ah, eu faria. Entrevistando as pessoas. Uma coisa que você... Você, porra, com o seu salário, você monta uma estrutura dessa no teu apartamento ou alguma coisa assim. Eu vou te falar uma coisa. Faz uma sala, põe umas câmeras e faz uma coisa mais. Eu vou te falar. As pessoas acham, pô, o Dudu está lá na TV aberta. Eu já acho que você é milionário. Estou errado? O Porte, as aparências enganam. Mas, não, de verdade, o pessoal olha, o pessoal está de rádio. Fala, pô, eu sou a rádio tal. Ah, não vou ter cacife para pagar esse cara. Eu faço. Pagando ajuda de custo, eu estou lá e faço. Rádio também. Eu já fiz rádio, voltaria a fazer rádio. Internet faria se tivesse uma estrutura, uma coisa. Por exemplo, isso aqui é um espetáculo. Isso aqui é uma estrutura de televisão. Daria para fazer. Porque a televisão está cada vez mais simplificando as coisas. É porque as pessoas fazem coisa do quarto delas e, às vezes, dão mais dinheiro do que uma superprodução televisiva. Hoje se descobriu com a pandemia que você consegue entrevistar ao vivo um cara sem ter um link para entrevistar, sem entrevistar por Skype. Isso facilitou muito. Imagine, você economiza a gasolina do carro para sair com o carro daqui, ir com o carro até a televisão, gravar com o entrevistado, voltar e tal. Isso economizou. Vai para o Skype. Então, a pandemia teve o lado positivo dela também que adiantou muita coisa. Acho que no futuro vai ser tudo meio assim. Vai. Vai ser tudo meio virtual. É preocupante? É, porque você perde aquela questão do contato tete-a-tete. Enfim. É, mas eu acho que, assim, você alivia o trânsito, pelo menos. Vamos dizer que a gente botasse um visor aqui e já estivesse na sala de aula, vamos dizer, sem precisar pegar um carro e ir para a hora do rush. Tem aplicativo hoje que você conversa. Eu, de vez em quando, dentro dos aplicativos, o povo fica sem acreditar. Dodo, você? Não, você. É fake. A foto dele. Aquele aplicativo que você entra você fala com qualquer pessoa do mundo inteiro pelo aplicativo. Então, você vai jogando para o lado, vai vindo outra pessoa. Aí você conversa. Chama Tinder, né? Não! Estou brincando. É um de vídeo. Chat rolete? É um de vídeo. Você, ao vivo... Então, por exemplo, eu abro o celular aqui, o aplicativo. Então, eu jogo para o lado, entra uma pessoa. Eu falo, oi, tudo bem? Aí começa um assunto rolar. Aí vai dar temática. Aí não gostou e tal, joga para o lado. É o chat rolete? É alguma coisa assim. Esse eu não conheço, cara. Esse eu não conheço. É que tem vários, eu acho, no aplicativo. Então, você não precisa sair de casa para você conversar. Tem a história do aplicativo. Se tem mais alguma pergunta, Tony, você vai ser contratado pela Sônia Abrão para entrar ao vivo, viu? Atrás dessa cortina também, eu queria saber o que tem guardado. Será que é o Tony? Atrás dessa cortina aqui? É, o que temos? É toda a equipe de produção que está aqui escondida. É uma gigante produção. É, tem uns anões aqui. Estou falando, a internet está aqui. A galera do boom aqui. É, claro. Não, mas a gente é... Não tem nada atrás dessa cortina. Na verdade, aqui atrás da cortina tem aquele fundo verde, ó. Ah, o croma aqui. O croma, é. Porque o Tony e a esposa dele, chamada Jéssica... E atrás do fundo verde tem o coma aqui. Come aqui. É o quartinho. O mesmo quarto que tem lá na Globo tem aqui também. É, cara. A gente tem esse quarto aqui. Tem o quarto. O quarto do teste do sofá, né? É. Ainda bem que é do teste do sofá, mas é o quarto da broderagem. Porque hoje em dia as pessoas estão broderando. E ali tem a cobra do Tony. Que cobra? Não. É a cobra. Você nunca viu a cobra? Nunca vi. Então está imitando já a recorba Horda Venenosa com a Judite que é a cobra de pelúcia. Você nunca viu que o Tony tem uma cobra? Ah, ele tem lá em cima. É ali? Não, não é ali. Eu achei que ela estava aqui. Essa cobra é... Não, é uma cobra de verdade mesmo. O Tony, ele gosta desse... É que raça essa cobra? É uma jibóia, uma piton? É uma coral? Verdadeira ou falsa? É o quê? É pequenininha. É uma corn snake. Ah, essa aí é... Acho que é a mais vendida de doméstica, de cobra doméstica. É. É que cor ela? Ela é a cor padrão dela, né? É vermelha, laranja, amarela e branca. Bonita. Você tem que mostrar a tua cobra ao vivo para a audiência subir. Se eu estivesse no programa, eu ia pedir para você mostrar a cobra ao vivo. É uma boa ideia. Não, é sério. Sabe por quê? Esse negócio de cobra uma vez é até interessante, Tony. É essa raça mesmo. Eu fazia um programa em Minas e eu descobri que tinha um tatuador que criava cobras. Eu gravei uma matéria com ele. Só que no dia que eu fosse exibir a matéria, eu queria levar essa cobra no estúdio. Só que ele estava muito atarefado no dia. Ele falou, você mesmo leva. Eu lembro que meu avô me levava para a TV. Meu avô parou o carro, meu avô é da roça. Meu avô, se visse uma cobra, ele ia matar. Então, chegou lá no estúdio de tatuagem, peguei a cobra, coloquei dentro de uma caixa de papelão. Na verdade, ele falou, não, leva na mão. E nesse dia, eu tinha conseguido com o Pet Shop uma parceria para sortear um coelho no programa. Era programa de TV do interior. Veja que coisa. E tinha um coelho dentro da caixa de papelão e essa cobra comigo na mão. E eu entrei. A TV era muito perto do estúdio. Cobra e coelho pode ser que dê algum problema. Então, essa cobra começou a se movimentar de forma frenética, porque acho que ela sentiu o cheiro do coelho, que é o mesmo estilo de hamster. Então, assemelhou a comida dela e tal. E essa cobra começou a mexer e eu com medo já daquele bicho. E eu falando, a TV é pertinho, vai chegar rápido. E nada, o farol fechando e tal. Eu fiquei ao ponto e meu avô começou a ficar desesperado, eu desesperado. Eu joguei essa cobra dentro do porta-luvas e fechei. Aí chegou na frente da televisão lá. Aí eu subi, peguei uma urna que eles faziam um sorteio e coloquei essa cobra dentro. Eu abri o porta-luva e coloquei a caixa para a cobra entrar. E fiquei esperando. A cobra entrou, peguei e coloquei na urna, ele levava a coelho e cobra. E essa cobra começou a ficar doida lá no estúdio também e tal. E no final das contas, consegui fazer o programa com a cobra, mas foi um caos. Foi traumatizante. Mas o coelho sobreviveu. O coelho sobreviveu, foi sorteado e a pessoa que ganhou o coelho colocou do meu nome para me homenagear. Que maneiro. E eu nem sei se era macho ou fêmea. Mas colocou meu nome. É um coelho, né? Não sei nem como é que vê num coelho se é macho ou fêmea. Ah, você tem que abrir. Você tem que abrir. Então você vira o coelho de cabeça para baixo e você abre. Se sair alguma coisa, é macho. Se não sair nada, é fêmea. Tudo útil. Tem mais alguma pergunta sobre o coelho? Mostra essa cobra. Mostra essa cobra qualquer dia. É que você é muito novo. Você tem 22 anos e já está apresentando um programa... É, de jornada. É, que é grande. Tem que... Onde você se vê daqui a uns 10 anos? Não sei lá de onde eu vivi. Não, de verdade. Não, de verdade. Não, não. Sonho, não. Vontade eu tinha de estar na televisão. Hoje eu estou fazendo televisão. O que eu gostaria era de continuar nisso. Independente de onde eu estiver, mas que eu esteja fazendo televisão numa emissora que tem o Ibope minuto a minuto, que é o que eu gosto de acompanhar. Já falaram que uma coisa que as pessoas falam é que chegar no topo é muito fácil, né? Agora se manter lá é que é o desafio de verdade. Não é tão fácil. Então, essa frase tem um negócio para ser analisado. Verdade. É difícil chegar lá, mas acaba se tornando fácil mediante ao se manter lá. A gente vê muita gente... Pô, Big Brother. Quantos Big Brother teve? Quantas pessoas foram famosas naquela época que o Big Brother teve no ar? Depois que saiu do ar ainda teve um pouquinho, mas depois caiu o esquecimento. Então, tem muito disso. É fácil chegar lá mediante a dificuldade de se manter lá, que é o que eu falei. Às vezes te dão uma oportunidade, mas você não dá o resultado. Ou, às vezes, enfim, você não dá uma sorte de cair num horário que vai te favorecer. Tem vezes que a pessoa dá sorte. Entra no horário que o cara que bombava saiu daquele horário. Então, o Ibope vai vir para você. Enfim, tem essas questões. onde eu me vejo realmente querendo fazer e continuando na televisão. Agora, de dificuldade de manter, realmente é difícil, até por conta dessas críticas de hoje em dia das notícias maldosas, que não tem uma notícia boa que eu vejo que saiu de mim, porque realmente o que vende mais é a notícia maldosa. O que mais grave se vende. E, muitas vezes, eles inventam ou pegam a notícia metade verdadeira e metade falha, e publicam e o outro site vem, copia e cola, não quer nem saber se você responde. É pior que eles colocam. Dudu Camargo se pronuncia sobre a polêmica tal. A polêmica tal é mentira. Então, o título continua circulando com mais agilidade depois que você, inclusive, responde. Eu vi uma entrevista, por exemplo, do Ronivon. Ronivon, quem imagina que alguém vai criticar o Ronivon? Mas criticou. Diz que teve dois haters na vida de Ronivon. Ele quase entrou em depressão por causa de dois haters. Ronivon, vem viver um dia a vida de Dudu Camargo. Como que é o Ronivon? Caramba. Não, é foda, meu amor. Não, o Ronivon, o cara, você já conheceu ele? Pessoalmente? Não, pessoalmente não. Mas admiro. Cara, eu conheci ele por conta do programa. Ah, ele foi recentemente lá. Fez a dancinha lá do... Dessa vez não, da outra vez eu conheci ele, que agora eu não tô indo pra lá. Ah, entendi. Mas assim, passei, fui passar a pauta com ele, cara, dois minutos com ele e falei, cara, esse cara é muito massa, queria ser amigo dele, assim, cara, mó vibe boa. Inclusive, Ronivon, se você estiver vendo isso aí, É, a família... Ah, é verdade, verdade. O filho eu conheci, conheci a Nora, né? Nora. Nora do Rony, enfim. Mas o Rony em si não. Mas o Rony vai lá no JAS, o Rony... O Rony tá presente. Ele tinha um programa na Gazeta que era sensacional. Era um programa que não pontuava tanto, mas era um programa de classe que só existia ele fazendo aquele tipo de programa. É todo classudo. É, certos programas são mais a marca, às vezes, eu acho. Que cortaram custos. É, lá tava ruim, né? Tava. Eu acho. Onde ele trabalha é a Gazeta. Tanto que nem tem no Rio essa emissora. Só tem em São Paulo. É, só tem em São Paulo. Ela tava nacional quando ela fez parceria com a CNT, né? Que era uma emissora nacional que fez parceria com a Gazeta. Depois acabou essa parceria. E ela vive da faculdade. Tanto é que eu fiquei sabendo que aumentou o preço da faculdade dos alunos pra bancar o prejuízo da TV. Então... E os alunos estão em videoaula. Isso é injustiça aumentar o valor em videoaula. Não faz sentido. Então, muitos alunos reclamaram disso. Falando do JAS... O novo 2021 aí... Não é do JASA. Na verdade, é do JASA porque o último que cortou esse cabelo foi o JASA. E eu só não voltei a cortar. Então, o último corte que eu fiz foi o JASA e não voltei a cortar. No programa, eu tô dando um truque. Aqui tá meio solto aqui atrás, mas no programa eles colocam... Gel. revela ou não revela o segredo por trás do meu cabelo que as pessoas acham que eu corto quando eu estou no programa que o cabelo tá cortado e não tá. Não, gel é ajeitado que você ajeita e gruda tudo. Tem um outro segredo além do gel. É mesmo? Revela ou não revela? Ué. Vou revelar, não. Não, revela. Para, 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 para. Aquele cara que faz isso. Vamos voltar ao... Não. Então, a... Ô, Tô, você devia mostrar a tua cobra. Ainda acho isso. Tem mais de uma. Só tem uma, né? Só. É, espero que seja uma só. Mas parece que ele vai alimentar tal cobra agora com o rato. Vamos cortar pra lá? Vamos ao vivo para o link. Para, chega, para, para. Você já vai falar um negócio segredo, hein? Do cabelo, hein? É, do cabelo. Tá. Não, pode falar agora. Pode falar. Então, é o cabelo... O Tony acabou de me falar que a cobra vai comer agora. Tô brincando. Isso é típico da televisão. Não, eu já iria aumentar. A cobra vai comer o ratinho. Ratinho, meu povo. Ratinho mesmo. Não, é sério. Aí eu... Eles colocam, né? Uns grampos. São uns 15 grampos que eles colocam que seguram aqui atrás e que parece que o cabelo tá cortadinho e tal, mas não tá, né? Então, Jássia, o último a tocar o meu cabelo foi você. Tô em breve voltando lá, mas não... É que eu gostei do cabelo longo, enfim. Perdi a vontade de cortar. E tá com uma jaqueta... Não quero ir contra a natureza. Uma jaqueta meio Michael Jackson, assim, também. Visual diferente. Pô, é verdade, Michael Jackson, mas eu não tomo tanto remédio igual ele tomava. E o teu nariz é mais bonito também, cara. É, então, ele fez a tal da... É, ele fez vários, né? Ele fez a harmonização facial que naquela época... Ele fez a harmonização nasal, acho que ele fez. É a desharmonização, né, o que ele fez. Que, pô, eu tinha medo de encontrar ele no escuro. Você tem bicho de estimação? Desculpa, Tenho. Qual é o bicho? Eu tenho coelho. Ah, você tem um coelho? Não, um só não, uns quatro a cinco. É mesmo? É, mesmo? Uns quatro a cinco. Galinha, eu tenho umas lá. Tenho umas galinhas. Mas como é isso? Isso é num sítio? Não, lá em casa eu tenho espaço, tenho grama, tenho mato. Ah, sim, saquei. Então, eu comecei a... Tem um quintal, uma coisa assim grande? Eu não sei como é que fala, é quintal. É quintal grande. Então, eu crio lá algumas coisas. Galinha, eu não tô querendo aumentar a criação, não. Eu tô muito chateado com elas, acho que elas não botaram um ovo até hoje. Eu tenho elas há mais de seis meses, não botaram um ovo. Essas galinhas só dão prejuízo. Mas fazer o quê? Então, lá, vou mantendo. Cachorro, não tem? Cachorro, não. Já tive cachorro. Já tive de tudo um pouco. Já tive cabrito, mas aí cabrito foi criado em sítio. Já tive animais maiores, vacas e tal, mas foi criado em sítio também. Caramba, legal. Então, você mora num lugar mais recluso, mais perto da vida selvagem. É, que tem mato e tal. Sim. Mas eu sempre gostei desses bichos, assim, de fazenda. E coelho, por exemplo, não late. Coelho não faz barulho, não precisa de banho, ele mesmo se limpa. É verdade. Tanto é que a chinchila, por exemplo, ela toma banho no polo e mármore. Eu não tenho chinchila, mas é mais prático, né? Sim. Pô, claro. Quem? É, não. Nossa, é verdade. Eu já ganhei uns animais. Já teve gente que viu uma entrevista minha, falou, você gosta de bicho? Então, eu tenho um aras aqui, vou te presentear com um cavalo. E pra buscar esse cavalo, eu achava que dava pra buscar, não é Hilux. O cavalo. Lá no outro estado. Mas não, o cavalo ia pular do carro, não ia dar certo. Então, ficou lá o cavalinho. Tem que amarrar no teto do carro. Já ganhei carneiro, mas não fui buscar. Não fui buscar. Carneiro também? Carneiro também, mas não fui buscar. Caraca, quem que era? Bastante. Quase uma mini fazenda em casa. Eu tinha, quando criança, uma mini fazendinha. Ah, é? Eu tinha uns brinquedinhos, uns bichinhos de brinquedinho, e eu fazia aquela fazenda imaginária. Na minha mente, é verdade, ela se transformava. Mas na localidade, era só os bichinhos. Ah, maneiro. Uma casinha e tal. Maneiro. Eu gosto meio do rural. E o único PIB que cresceu no ano passado foi o PIB agro, né? Agro pop. Agro pop. E super pop, Luciana Guilherme. Caramba, Dudu. Pô, a gente já tem que dar uma encerrada aí, que acho que a gente ficou, não tem ponca nem que eu cheguei. Ah, temos recorde, né? É. Recorde, tomara que seja de audiência também, né? Olha o passarinho aí, ó. Aliás, qual que é? Passarinho na tua blusa. Pois é, os pássaros são meus amigos, né? Não, mas nem tudo é audiência, é uma música que eles falam. É o passarinho. Mas o... É, qual que é a sua dica, nossa, para fazer mais audiência aqui? Quer ser que é o cara da audiência? Mostrar a cobra ao vivo, tá certo? Comer no rato de preferência. Olha aí, Tom. Ah, num bloco você bota a cobra comendo o rato. Sim. Depois você... Não, na verdade, mostra a cobra primeiro. Depois você mostra a cobra comendo o rato. No último bloco... Depois você tenta comer a cobra, aí por cima vai indo. Naquele último bloco, quando tiver só cinco minutos... Nossa! Aí fica para amanhã. Exato. Não dá tempo, não dá tempo, galera. Vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para amanhã. Não, mas é... Não, o negócio de audiência para vocês aqui é... Pô, o papo aqui de vocês é sensacional. Eu, de verdade, foi uma entrevista que eu dei, que eu contei coisas aqui que eu nunca contei nas outras, porque as outras ficam só entrando em polêmica e tal, não pegam a outra vertente, que é uma vertente também boa. Então, vocês é que tiveram um papo muito agradável comigo. Pô, obrigado a você, cara. Fico muito feliz de entrevistar. Quando eu assisti o Furo, jamais poderia imaginar que eu estivesse numa situação que eu estou hoje, apresentando o programa, realizando um sonho de estar na televisão e de estar em frente com você. Jamais eu imaginava assistindo o Furo que eu iria encontrar você, que eu iria ter como colega um funcionário do SBT, que eu iria ter um cara entrando de Nova York ao vivo aqui no Skype. Enfim, jamais ia imaginar, mas estou aqui, com força e fé, chegamos aqui. Muito obrigado por ter vindo aí, doutor. E você é bigode grosso, igual aquela música da MC Marcelle, patente alta, bigode grosso. MC Marcelle é do Rio também, do Rio de Janeiro. MC Marcelle, você sabe que eu sou muito ignorante, né, essas paradas. Até porque ela se apresenta muito em comunidade, coisa que você geralmente, eu não sei se frequenta, né, Marcio? Comunidade do Leblon só, né, que você frequentou bastante tempo. Não mais, não é verdade, mas... Obrigado, Dudu. Obrigado. Olha que anel, rapaz, tudo de ouro, depois o milionário é que sou eu, vocês estão de brincadeira comigo, é. É, 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 o Silvio Santos tá pagando mais ele ali.